Olha só quem já chegou. Já vou chamar vocês, deixa eu fazer assim, ai meu Deus, peraí. Oi Ana Carolina, tudo bem contigo? Oi Gildete, como é que você está? Essa duplinha fofa. Deixa eu arrumar aqui um negócio que meu Deus do céu. Pronto. Oi Vivi, como é que tu está? Tudo bem contigo? Seja muito bem-vinda. Deixa eu fixar aqui agora. Pronto. Espero que vocês estejam bem, boa noite. Hoje é domingo, dia 24, aqui em Recife. Um dia bem chuvoso, na verdade. Quer ter chuvoso, mas também fez um solzinho legal. Fui bom. Mas o legal é porque pelo menos deu uma pausa, né? Porque a semana toda foi bem chuvosa. Mas enfim. Espero que vocês estejam bem. Fala como foi o domingo de vocês. Qual o perfume que vocês estão usando hoje. Oi Francisco, oi Mel. Amor líquido, perfumaria. Boa noite, seja bem-vindo. Bem, eu vou compartilhar com vocês o meu perfume da noite, que vai abrir essa live. É um perfume super especial, até porque eu vou dedicar à dupla mais perfumada desse Instagram, que vai estar presente aqui. É o Botique 2014 Chá Branco. Porque, certa vez, eles enviaram uma mensagem no dia que diziam Linda, olha, nós sentimos esse perfume e lembramos de você. Eu digo, olha só que graça, né? Então, é um perfume super gostoso. Pertence à linha exclusiva do Boticário. Eu vejo que é um dos perfumes mais diferentes da marca. Porque muitas vezes a gente se depara com perfumes docinhos, frutados e florais. Mas esse aqui não. Traz a nota de chá. É uma percepção bem única, muito gostosa. Chá é um pouquinho verde, um pouquinho amargo. Mas acredito, é uma delícia, uma composição fantástica. Então, é o perfume da noite. E tá quase acabando. Me fale qual o perfume da noite de vocês. Monolith Perfumaria, boa noite. Seja bem-vindo. Cassie, boa noite. Como é que tu estás? Estela, poderosíssima. Boa noite. Grazi, boa noite. Estou de Chanel 5. Olha só, Grazi, você é muito chique, né? Estou usando o Crazy Choice, que é uma delícia. Esse perfume é fantástico. Eu tenho o tradicional. Eu tenho que pegar esse... Esse Choice, antes que o Boticário vai te tirar. Meu Deus do céu. Mel, não, você não chegou atrasada, não. Chegou na hora. É porque eu entrei um pouquinho antes. Mas você chegou na hora. Mel, quando me sinto esgotada, eu uso o Crazy Choice para dormir. Olha que bom. Que legal, né? Os perfumistas têm muito disso mesmo. Essa semana, eu estava um pouquinho meio assim... Digamos assim... Bora ao colchão que eu estava tentando resolver uns problemas. Enfim, eu fui logo para uma lavanda. Porque a lavanda, ela traz muito essa calma, essa harmonia. Então, meio que ela clareia os pensamentos, as ideias. Enfim, mas gostei. Renata, boa noite. Seja bem-vinda. Michele, como é que tu está aí? Vivi, eu estou no Loevo Zero Woman. Olha que maravilha. Loevo é fantástico. Eu tenho muita vontade de ter o Aura da Loevo. Maravilhoso também. Não sei se você conhece, mas recomendo. Bem, vou agora chamar os meus convidados. Bem, antes de mais nada, eu desejo, lógico, que vocês gostem dessa live. Ela é muito especial para mim. Acreditem nisso. Porque eu vou convidar uma dupla fantástica, super perfumada, carismática e fofa. Eu conheço desde o início. Assim, quando eles colocaram um pezinho nessa plataforma. Que estavam ali meio iniciando. Ainda não tinha canal ainda no YouTube. E aos pouquinhos, começaram a fazer suas divulgações. Compartilhando seus perfumes, fazendo as resenhas. E de repente, está aí o sucesso que está. Bem, qualquer coisa. Qualquer elogio, crítica, pergunta. Eu peço que vocês utilizem esse pontinho de interrogação. Que vai facilitar bastante. Porque quando tem um convidado, o chat fica bem pequenininho. É uma tristeza, minha gente. Monolito, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo, tá? Pois bem, o Perfumando A2 é uma dupla que eu gosto demais. Tem o maior carinho, o maior respeito. E para mim é uma alegria enorme estar aqui com eles. E eu espero breve também conhecê-los ao vivo em cores, né? Porque são fofos. Então, deixa eu chamar antes, que demore muito. Ah, pronto. Mandei o convite. Claudionei, tudo bem? Olá! Boa noite! Gente! Olha! Que fofos! Olha só! Minha gente, eu fiquei na dor. Meu Deus, qual roupa eu vou usar para esse momento? Esse é vento de gala, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer, Jesus? Enfim, né? Como é que vocês estão? Nós estamos bem simples. Ah, tá. Tá certo. Nunca estou simples. Vocês são estrelas. Ah, tá bom. Olha! Meu Deus! Gente, estávamos acompanhando você fazendo aqui a abertura, falando um pouquinho da gente. E eu lembrei, realmente, quantas vezes a gente falou para não fazer o canal. Porque já tinha muitas pessoas com o canal. E você vinha sempre ali, falando. Tem que ter um canal, tem que fazer. É verdade. Porque muita gente diz isso mesmo. Não, já tem tanta gente falando de perfume. E aí vai ser mais um canal de não. Faça. Porque cada pessoa vai falar de uma forma. Ninguém é igual a ninguém. Então, a forma que eu falo é diferente de vocês. É diferente de outra pessoa. E o que vai conquistando é justamente isso. Essa particularidade. Essa essência. E vocês têm e sobram. É uma dupla pé fumada. Você sabe que você mora no coração, né, Aline? Mora. Nossa, para a madrinha. Não sei. Ah, meu Deus do céu. Olha. E ainda quero conhecer vocês. E o sério. Apertar-se os dois. E dizer, olha que coisa mais fofa. Mas vamos. Mas olha. Aqui tem muitas pessoas que conhecem vocês. Que acompanham o trabalho. Até porque quando eu divulguei essa live. Muita gente disse. Poxa. Perfumando a dois. Ah, eu vou adorar. Não vou perder. E tal. Eu digo, olha. Essa é uma dupla. Querida, viu? Muito querida. Então, vou deixar para vocês se apresentarem. Darem as boas-vindas. Espaço de vocês. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live linda. Nossa primeira live foi com a Linda. Verdade. Há dois anos atrás, né? Foi verdade. E hoje para a gente, nessa semana do dia... Semana do dia dos amigos, né? Nós tínhamos que comemorar, né? Eu vim a caráter. Meu perfume da noite. Foi uma indicação da Linda. Que eu não conhecia. No dia secreto. Então, eu vim vestido de dia secreto, tá? Olha, eu estou com dois perfumes em cada mão. Porque a gente estava um pouco gravando o vídeo. E aí você sabe que, né? Falta pele, falta fita. Fica aquela bagunça, então... Minha gente, nem fale, meu Deus do céu. Mas, enfim. Olha, o Lia secreto é uma paixão. Eu sou fã desse perfume. Eu penso que se a Natura... Se é assim, olha, vai ser descontinuado. Eu estou frita. Porque eu vou fazer backup do backup do backup. Meu Deus do céu. Eu sou fã desse perfume. Gostei do Lia plena, mas o Lia secreto ainda está ali. Dizendo assim, não. Você só vai me amar. Você não vai amar outro perfume. Outra linha. Mas, enfim. Oi, Paulino. Tem muita gente que conhece vocês. Paulino, Fábio, Ludmila. Olha, enfim. Muita gente que é fã de vocês. Vejam só. Muita gente conhece o trabalho de vocês. Já acompanham. Já está aí. Mas outros podem estar se depurando agora. Um tempo assim. Poxa, eu perfumando agora. Quem são esses meninos aqui? Enfim. Então, me fale um pouquinho. Como deu essa paixão pela perfumaria? Eu sei que cada um tem uma história bem particular com a perfumaria. Então, eu deixo agora o espaço com vocês. Sintam-se à vontade. Eu vou aqui no meu vinho. Tá? Eu só queria falar uma coisinha para você que nós preparamos aqui para você, para a gente poder comemorar, tá? Só um pouco mais de dois anos de amizade com a Linda. Então, nós vamos abrir aqui um xandom que recebemos da Natura. Eita! Por essa amizade. Olha só! Encontrou um brinde! Ai, que brinde! Gente, a gente tem que brindar, Linda. É difícil a gente estar aqui no canal. Quero que todos saibam que para a gente foi uma trajetória muito complicada. E até hoje é difícil. Acabamos de subir um vídeo também lá no nosso canal, onde já começaram a falar mal novamente. Algumas pessoas ainda têm esse preconceito. E, infelizmente, a gente ainda recebe muito, muita crítica. As pessoas não recebem ainda que somos um casal, que falamos sobre perfumes. É um pouquinho complicado. Nós entramos nesse meio porque, na realidade, eu conheci o Anderson, que já era apaixonado por perfume. E ele já tinha uma coleção. Tentando abrir o champanhe, tá? Nossa! Então, vou dar o mesmo com você. No momento, você vai ouvir o estouro. Algumas pessoas já conhecem, como o Fábio também, que foi outro entusiasta, né? Que, desde o início, impulsionou, junto com a Linda, a criação do canal. Que sempre estava ali junto com a gente, auxiliando, divulgando também, né? Porque se não fosse você... E eu lembro que, naquela época, era uma equipe, né? Era. Uma família. A linda. A assessoria de marketing. A Ailson. A Fábio. A Tuberosa. A gente deu demais a vocês, né? A Tatá. Nossa, é verdade. A assessoria de marketing aqui, fazendo um... Mas é verdade. Nós tínhamos ali. Hoje, na realidade, a nossa agente era para ser a Linda. É. Mas a Linda não aceitou o cargo. Oh, meu Deus. Ah, não tem rolha. Não tem rolha. Não tem rolha. Eu queria uma estoura, gente. Não. Eu nunca tinha abrido... Mas, cara, não. A gente fez um estouro, assim, pão e pronto. Pois é. Eu nunca tinha abrido uma bebezinha dessa aqui. Não sabia o que esperar. Estava esperando uma rolha. Então, vamos lá, gente. Saúde. Foi muito chique, minha gente. Você merece. 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 Nós merecemos. Pronto. 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 Brinde a todos que estão aqui. Não, Mel. Não é o Fábio Navarro. O Fábio Navarro a gente conheceu mais para frente na nossa caminhada. É o Fábio que está aqui. Fábio Ribeiro. É o Fábio que está aqui. É o Fábio que está aqui. Ele é colecionador de fragrâncias. Ele era administrador de um perfil, né, Linda? Como era o nome? Amante dos clássicos. Amante dos clássicos, gente. E agora ele está se dedicando integralmente ao trabalho dele. Mas foi um dos entusiastas. Uma das pessoas que mais nos incentivou, assim como a Linda, que a gente tinha que falar no canal. E a gente venceu nossas barreiras, nossas dificuldades. E por causa deles estamos aqui. Pá. Olha, gente. Olha, nós bebendo. Meu Deus do céu. Veja só. Que perigo, viu? É. Porque quando eu chegar aí eu vou querer a minha cajuína. Verdade. Não, mas é verdade. Se eu aparecer por essas bandas, eu vou levar a cajuína. Eu não quero nem saber se alguém parou de gole. Não, essas cajuínas são especiais, meu filho. Fique com a mala, mas as cajuínas eu tenho que levar. Fique com a mala. Mas, olha. Vocês falaram uma coisa que, assim... Eu até ia abordar. Que era sobre essa questão, que vocês até falaram, sobre a questão de ser um casal. Que vocês até fizeram um post. Como diziam, até mesmo falando isso. Que muitas pessoas dizem, ah, vocês são amigos. São irmãos, enfim... Aquela coisa. Mas assim, do tipo Eu vejo o seguinte Que vocês têm uma relação tão bonita E tão respeitosa Não apenas entre si, mas assim Com a perfumaria Que não liguem pra esses preconceitos Com esses ataques Isso tudo vem de pessoas muitas vezes baixas Que não tem nem amor por elas mesmas Porque quando a gente ama A gente não vai se apegar Ah não, porque é assim Vocês têm uma relação muito bonita Particularmente eu sou fã E olha, eu vou te dizer Vocês dão show a muitos casais aí, viu Que muitas vezes Um limão chutou tanto amor E vocês não têm uma cumplicidade muito bonita Nem liguem pra essa galera que fala mal Bloqueia e pronto Vocês estão bem Vocês estão incomodando que estão fazendo sucesso A verdade é essa Obrigado Suas palavras sempre, né? Oh, meu Deus Quantas vezes a gente lembra Gente, nós tentamos desistir do canal Do Instagram várias vezes Não foi apenas uma E a Linda estava ali sempre Não deixou A Linda não deixou Pelo contrário Não pode não Sempre esteve ali presente E ajudando a gente Força e vai dar certo Oh, Nanda Hoje o Domingo é com a Linda Nanda Eu tenho um defeito É, não A Nanda A Nanda com seus olhos, não é? Seus olhos sedutores Eu disse Essa menina tem um par de olho Eu disse Vê só Que afronta Afronta Pois era A melhor figura Mas é em mim Eu tenho um defeito muito grande A minha taça sempre é furada Olha, isso é um dos deuses, viu? Tá dizendo assim Olha, não beba Então vamos lá Lembrando mais um pouquinho Da trajetória Como nós criamos O canal E de onde veio o Instagram O Anderson tinha Essa coleção de perfumes E Quando ele foi morar comigo Que na realidade o Anderson veio Eu morava já no loft Eu era um apartamento pequeno E eu não cabia muita coisa E quando o Anderson falou Que tinha muita coisa Eu não imaginava Que essa muita coisa fosse em perfumes Eu imaginei que fosse tipo Roupa, sapato Não Eram perfumes Até tinha roupa e sapato, né? Tinha também Mas eram mais perfumes Daí aquilo me assustou muito Eu até entrei em contato Com uma amiga minha E falei com ela Olha, a pessoa que eu tô aqui Me relacionando Tem a simples sacola de perfumes Aqui que trouxe E não vende É Que ele usa Isso é normal? Quando eu olho A acumulador Fui analisado, viu? E sabe que ela é psicóloga Fui analisado Você tem que entender um pouco E ela começou a falar um pouquinho A respeito Existem pessoas Que procuram Conhecer um pouco mais Sobre algo Que chama atenção Para eles Talvez Seja o perfume Que aquilo desperta Algo nele Você tem que ver Qual o interesse Dele em cima Ou se ele tem Essas fragrâncias Apenas por ter Então aquilo não entrou Na minha cabeça Que uma pessoa Podia ter mais De dois perfumes Porque na minha época Eu só usava dois E aquilo ali Para mim não usava Três Três Digamos, eu tinha um Que eu usava De vez em quando Para algum evento Assim bombástico Que era o E-Up Homewide Aquele que tem Uma caveirinha preta Ah, sim Tem um cheiro De babalú Que é uma delícia Mas se eu usasse Todo dia Aquilo me dava Uma enxaqueca Então eu só tinha O urbano Do uso do dia a dia O urbano da natura Que é aquele Que muitas Algumas pessoas Não compreendiam Muito bem Que eu tenho ele Vinha o segundo Jean Paul Gaultier Que era o meu Lemale Tradicional Ah, sim Perfeito E o terceiro Era o Yupp Então para mim Eram esses perfumes Porque tinha ocasião Mas o Anderson Vinha com Uma coleção Com mais de 100 perfumes Ali Que ali Me chamava a atenção Daí eu peguei E comecei a sentir As fragrâncias E algumas Chamavam a atenção E outras não E aquilo ali Na realidade Na época Eu falava Que realmente Era cheiro De coisa velha Que era um perfume Que já não se usava mais Que realmente Eram fragrâncias datadas Só que no vocabulário Chulo da época Eu falava que eram Perfumes de velho Perfumes de gente morta De defunto Então eram Eram chifres Eram coisas elegantíssimas E que eram Perfumes descontinuados E não eram Nacionais ainda Eram chifres de unicórnio Eram coisas que hoje A gente não encontra mais Guilherme de velho De vergonha E chanel E aquilo pra mim Até o chanel Número 5 Era uma agressão Ao meu olfato E eu não gostava Então o que eu Acabei fazendo Com o Anderson Então Vamos fazer o seguinte Vamos mudar Vamos pra um apartamento Maior E vamos vender Esses perfumes aqui Esses que não se usa Esses que você não usa Porque eu sei que você Não vai usar mesmo Então no final Eu acabei nem procurando Entender O motivo dele ter Na coleção Aqueles perfumes Icônicos Clássicos Daí eu comecei A vender E anunciar No Mercado Livre Oi Sérgio Nem vi que você tava aqui O Ancrenoir Foi também No Balai Foi Gente Foram tantos perfumes Que se eu fosse citar aqui Vocês iam ficar passadas Minha nossa A gente vai ter um mini E passadas Vamos ter Minis infartos Aqui E eu comecei Linda Eu comecei ali E anunciava A 200 A 300 reais E ganhava o dinheiro Eu sabe De uma coisa Agora eu não vou viver disso Perdi as contas Porque eu ganhava Ainda mais Vendendo os perfumes Do Anderson Era leilão É 600 É 700 É o Anderson Esses perfumes Olha Dois dedos de perfume Eu vendi por 600 reais E o Anderson Olha aí Você tem que ter cuidado E o Anderson Calmo Tranquilo Com a cara de sempre Porque o mundo Tá saindo da banda Eu sempre falo É o Titanic Linda Sempre Eu sempre falo Que a nossa relação É igual ao Titanic O Anderson Tá lá Tocando o violão O violoncelo dele Lá Tranquilo O navio tá afundando Eu tô lá desesperado Gritando pelo lado E pelo outro Jogando água Jogando água Com o balde Tentando tapar Uns buracos Mas é exatamente isso O Anderson Tranquilo Eu chego lá E Pego um perfume Que eu digo Não, meu Deus do céu Esse daqui É o que é o mais insuportável Que eu não aguento Do Rouge Dermes Não, o Rouge Dermes Entrou também No balaio Sabe Eu peguei esse perfume Bendito perfume Disse assim Anderson É um perfume nacional Ninguém vai querer pagar nada Então eu vou pegar Eu vou vender ele bem barato Porque só tem Três dedinhos de perfume E o Anderson Mas é um perfume descontinuado Mesmo assim É nacional Ninguém vai oferecer Mais do que Só pedir 50 reais E eu só ofereci O perfume No grupo Por 50 reais E começou a vir Uma enxurrada Eu não sabia o motivo Eu peguei E tirei o anúncio Do grupo Que eu ia anunciar No Mercado Livre Eu disse Anderson Tem alguma coisa errada Eu coloquei lá E tem uma enxurrada De gente Lá no Facebook No grupo Do Facebook Dizendo o que é o perfume É 50 reais O que é que está acontecendo Anderson Eu falei pra você Que era descontinuado Foi o primeiro frasco A primeira versão A primeira versão De 92 E então Você está vendendo A 50 reais Ali É mais do que Um chifre de unicórnio Então você tem que ver O que é que você está fazendo Aí Eu peguei Não Anderson Acho que eu vou oferecer Um pouco mais caro Só que nisso Alguém entrou em contato Com o Andy Comigo No meu Facebook É eu trabalhando E o pau rolando em casa E daí eu peguei E comecei a conversar Com essa senhora Essa senhora Por favor Me venda Me venda Me venda Que eu pago o que você quiser Não anuncie mais Coloque lá Que eu já vou comprar Eu compro agora Eu compro agora Nossa Eu criei o link Que eu pago já E eu vou logo fazer isso No desespero Eu peguei E já coloquei logo o anúncio Tá Tá aqui Então é 350 reais Três dedos de perfume Eu disse assim É 350 nacionais Essa mulher vai pagar Vai Ela pagou Enfim Quando ela recebeu Que a gente recebe O comunicado Do Mercado Pago E tudo A gente tem que esperar Não fala não Então aí eu recebi A mensagem Do Mercado Livre Dizendo que o valor Já estava disponível Que já tinha sido Qualificada a venda E quando eu fui olhar Ela deixou um recado E agradeceu bastante Depois no meu Facebook Que era um exercício Essa senhora, gente Ela tinha perdido A filha dela E o perfume Era o perfume Que a filha dela usava A filha dela Tinha os seus 30 e poucos anos E tinha falecido Em um acidente de carro E essa senhora Já tinha os seus 70 anos E era a filha caçula dela Se eu não me engano E tudo E ela disse Que quando recebeu Ela começou a chorar Mas ela chorava De felicidade Que o perfume Trazia pra ela Então daí em diante Eu comecei a ver Que os perfumes Não eram apenas A fragrância em si De momento De tendência De docinho De ambarado De oriental Não era isso Era de recordações Era de memória Era de afeto E isso Me deixou louco Passei eu acho Que uns dois dias chorando Até Eu cair na real Do que eu tinha feito E pedir desculpas Pro Anderson Só porque Quando o Anderson Ele viu Que eu tinha parado De chorar Olhou pra mim E falou o seguinte O perfume Era da minha avó E ela usava Aí Foi mais dois dias chorando O perfume É esse aqui O pessoal Perguntando qual é Não é mais O frasco original Mas a Natura Relançou Recentemente Com um ano e pouco Atrás E aí fiz questão De comprar Obviamente É o Chihaz Que a muita gente Não agrada Porque ele não conversa mais Ele não fala mais A nossa língua A língua atual Do que se lança hoje Mas dá pra gente saber Dá pra entender O que era o Chihaz Naquela época E aí quem conhece A inspiração dele Que vem de Faiou agora Fiquei emocionado Esqueci do onde ele vem Mas por qualquer maneira Ele é criado Numa fragrância Que hoje é uma fragrância Mas Me perdi Me perdi Me enrolei aqui Oh meu Deus Você não funcionou Você não funcionou Não mas Eu lembro do Chihaz Porque As minhas primas Usavam muito Quando iam para as boates No interior Vejam só A história de Felipe Eu era pequena Eu não via Lógico Mas eu me lembro muito Dela ir se arrumando Escovando os cabelos Tem aqueles bobs Aquelas coisas todas E é todo aquele ritual Um perfume E elas assim Se sentiam maravilhosas Aquela coisa toda Então assim O Chihaz Eu lembro muito Desse ritual delas Se arrumando E conversando entre si A gente brincando Ouvir música Perfume tem muito disso Valor afetivo Memória É muita história Então nunca mais Na realidade Hoje a gente faz Um trabalho diferente Eu tive que aprender Tudo Então daí Eu comecei Eu entrei no mundo Do Anderson Para poder entender Um pouco mais A respeito de perfumaria Então daí Foi que veio Conhecimento Com a Ellen Augusto Fábio Navarro Renata Asca E daí a gente Foi conhecendo Um pouquinho mais Eu comecei a assistir Os vídeos De Ellen Augusto E de Fábio Navarro Eu fui aprendendo E aos pouquinhos Eu olhei para o Anderson E falei Eu acho que Eu vou montar Um canal Um canal não Vou montar Um Instagram E esse Instagram Vai ser em homenagem A você Para você poder Falar um pouquinho A respeito Da perfumaria Da coleção Que você não tem mais Então você pode Contar um pouquinho Sobre a sua história No blog Então aí Primeiramente Nós começamos com um blog Que na realidade Não saiu de duas páginas Aí já começou Eu já cobrei Esse blog Eu já cobrei Esse blog De vocês Eu lembro Ele existe Dia desses Dia desses Eu estava buscando Coisas que eu escrevi Nesse blog Gente Seja Boa noite Sejam bem-vindos Todos vocês Rafael Pataca Esper Leão Entrou Entraram várias Pessoas aqui Eu estou vendo Queridas A Cris Oi Cris Olha gente Desculpe qualquer coisa Se a gente não estiver olhando É porque hoje Nós estamos aqui Bebendo E comemorando A amizade com a Linda Há dois anos A gente vai sair mesmo Hoje vocês estão demais Atualizando quem entrou agora Estamos todos bebendo Comemorando essa amizade Que vai fazer dois anos Ou já fez dois anos Já passei churras no braço Então imagina o cheiro que está isso aqui Temos champanhe e churras Champanhe e churras Vai comemorar aqui Então aqui Linda Daí veio o Instagram Como eu pedia para o Anderson Há mais de um ano É Anderson faz o Instagram Anderson vai lá e fala Anderson vai lá e fala E o Anderson não Aí eu peguei e fiz o que? Eu disse assim Se for O Anderson não vai fazer Então eu fui lá e fiz Coloquei lá foto Fiz algum texto Eu lancei E fiz um post O Anderson quer isso Gente Vão jogando coraçõezinhos aí pra cima Pra live não travar Tá gente? Que aí ajuda bastante Porque tem algumas pessoas Que estão sem som Nanda Glázia Sua garrafa já está comprada Tem uma garrafinha aqui Esperando a senhora Não fique com os filhos dele O seu é Não fique não Vai ter que ir por você Fique não Que o seu já está comprado Não está na geladeira ainda Porque o nosso horário Marcado é semana que vem Então voltando Daí eu peguei Fiz Lancei e disse Toma que agora a bola é tua Já fiz Foi já aqui Mas aí o Anderson Sempre teve aquela vergonha É O Anderson sempre foi um pouco mais tímido Tímido e procrastinador Então o que aconteceu? O Vander Nordestino Cara dura Pra frente Ah já trabalhei Dando treinamento A minha vida inteira Então o que é Falar ali na frente do vídeo Tudo bem Eu coloquei ali Coloquei Na realidade O primeiro vídeo Foi um challenge Que a linda Carlotinha Flores Aí veio O Raílson O Fábio O Ribeiro Jogaram a gente ali No meio Direito da beleza Verdade E foi ali Que aconteceu O Anderson não queria aparecer no vídeo E não apareci Não apareci Ele disse Ah pra mim vai ser fácil Olha Até a gente do a câmera Deve ser a mesma coisa De falar na frente 300 pessoas 400 pessoas Pra mim é normal Então daí eu fui Eu me treinia Neste vídeo Eu tive que sair do quarto Sai daqui Sai daqui Que eu não vou conseguir Falar com você aqui dentro Sai do quarto Eu sei que eu escutava Uma gritaria Um barulheiro Uma quebração Dentro daquele quarto Eu falei Tá tudo bem Sai daqui Sai daqui Que eu tô tentando gravar Meu Deus Dos seus bastidores Que a gente não sabia Mas engraçada Quem vê close Não vê corre Não vê o corre De forma alguma Então dali em diante Eu peguei lanceio Foi só Só minha cara Lá no challenge Colocava um perfume Desarrumado E voltava E você tava arrumado Lembra, Linda? Lembro, lembro Então daí Esse foi o primeiro Tá vendo Tá vendo Eu não sabia Nesse bastidores Aí vocês convenceram A gente De fazer o canal Depois de três meses De Instagram Eu me treinia Inteiro lá na frente Porque o Anderson Não queria aparecer Eu tinha que começar A falar Eu colocava a câmera O Anderson não falava Eu fala Eu fala Eu fala Criatura Fala Pelo amor de Deus Fala alguma coisa E ele não falava Então eu anotei Eu anotei Eu tô sofrendo Bully Ao vivo Eu não sabia Fazer Eu não sabia Como editar o vídeo Como fazer Como tinha que fazer Ali O roteiro Do que ia se falar Onde chegava E aí ficou Essa palhaçada Fala Não fala Fala Não fala Fala Não fala Eu sei que aquele vídeo É horroroso Mas tá lá Mas tá lá Tá lá Gente Foi o primeiro vídeo Se eu não me engano Eu acho que ele foi o É um comparativo É um comparativo Do Homem Dom Com o Savage Homem Dom não É o Savage Com o Homem Dom não É alguma coisa assinatura Ai é Cadê o buchinho aqui Pra gente Agora é o Biografia Assinatura Biografia Assinatura Isso Biografia Assinatura Não Não assiste não Tá muito feio Mas ele é um dos vídeos Mais vistos Apesar de ele ser o primeiro Tá lá embaixo Ele é um dos vídeos Mais vistos E as pessoas A ideologia Todo mundo tem que assistir Agora Todo mundo tem que assistir Só não sai daqui Não assiste Mas assiste depois É por favor Assiste depois Depois é live Aí pronto Esse foi o primeiro vídeo E esse vídeo Caiu nas mãos De Ellen Augusto Pois é Alguém jogou O vídeo Né, seu Esper? É Aí tava Não sei É hoje Esper, Leon Aí tem Léo K Que é um dos amigos Dela pessoais Assistiram E assim Enfim Comentaram com ele Augusto Recebemos uma mensagem De Ellen Augusto De um direct Que tinha assistido Um vídeo nosso E tinha adorado Que ela nunca seguia Que ela não costumava Assistir os vídeos E que ela tinha gostado Enfim Se não foi o senhor Foi alguém da sua patatinha É, da patota dele mesmo Uai O Esper é suspeito Mas eu imagino Daí começou A gente começou A fazer os vídeos E os vídeos Começaram a sair E a gente Quando menos esperava Vinha já Alguém como Renata Asker Alguém como Sábio Navarro Eu conheci Pelo fato De estar Nesse meio Desde a época Do Orkut Eu conheci Muitas pessoas Que ainda são Relevantes no meio E aí nós temos Orkut Orkut, gente Eu tive Orkut Eu tive Orkut Também Então Eu conheci O Ítalo Pereira Conheci O Henrique O Henrique Ferrela E o Henrique Eu conheci Eu conheci Pessoalmente Já Mais de uma década Atrás Conheci Renata Conheci A Meu Deus Da Luarde Júlia Eu tô bêbado Júlia Bias Eu tava com o vazio Eu também meio Meu bebezinha De Xandou Mas tá tudo bem A Júlia de Biasi Então assim Eu conheci Algumas pessoas Que depois Quando eu fui descobrir Quem eram Eram ícones Dentro desse Dessa nossa bolha Que é a perfumaria E aí a Ellen Era uma pessoa Que eu acompanhava Há muito tempo Tanto que o Van Às vezes fala Que ele acordava Com a Ellen Dando oi queires Na televisão Porque era uma pessoa De fato Que eu consumia Era uma forma De eu consumir A perfumaria Sem gastar Porque a gente passou Por uns perrengues Então era Era um fato Era uma forma De eu consumir A perfumaria E através Da forma Com que ela Resenhava Então assim A Ellen Foi muito importante Ainda é Muito importante A gente tem Uma foto Que nós A conhecemos Pessoalmente Que os bons Observadores Verão Que ambos Estamos extremamente Emocionados Em estar lá Tanto quanto Estamos emocionados Em estar aqui Falando disso E na comemoração Com a Linda Então São pessoas Muito importantes Para nós E a gente ficou Muito feliz Quando a Linda Nos convidou Para estar aqui Porque de fato Faz parte Da nossa história A gente deve De mais A existência A existência Ainda Desse canal Pelo convite Da Linda Pela insistência Da Linda Pela insistência Do Fábio E aí várias Pessoas Nos apoiam Frequentemente Então Estamos aqui Mais em Agradecimento Do que Por outra coisa Nossa Foi muito difícil Linda Sustentar Você sabe disso Ainda mais Um canal Que está começando Você não ter ali Digamos Parcerias As pessoas Você tem que Dispor de dinheiro Para poder comprar E muitas vezes A gente sabe As fragrâncias Não são tão baratas Dependendo do perfume E daí Começamos Com os nacionais E o Anderson Já tinha problemas Porque a coleção Do Anderson Era de importados O único O único nacional Que tinha Era o Chirras Porque tinha Memória Afetiva Era o único nacional Que eu tinha Na minha coleção Até que Quando nós voltamos Para Curitiba Eu voltei Para Curitiba E o Ivan Veio comigo Eu trabalhava Num shopping Que é o Pátio Batel Onde tem O Boticário Lab E aí Um belo dia No meu intervalo Passeando pelo shopping Porque a gente Estava gastando tempo Passei em frente Ao Boticário Lab E vi que tinham Fragrâncias Dentro do frasco Da ânfora E essa ânfora Muito bonita E eu vi que tinham Mais do que as três Que a gente Já tinha conhecido Antes de sair Do Espírito Santo E a gente Até não tinha Se agradado Tanto Do Botica 214 Aí eu vi lá Estava exclusivo 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 Vi que eram Outras fragrâncias Venci minha Minha timidez Porque eu dificilmente Entro em perfumaria Na verdade Dificilmente entro Em qualquer loja Porque eu trabalho No comércio Há 20 anos Não Eu dificilmente Entro em alguma loja Não Perfumaria Entra direto Ainda mais agora Que eu trabalho com isso E aí entrei no lab E aí Fui apresentado Pelas fragrâncias Fui apresentado Com as fragrâncias E aí eu falei Meu Deus do céu O que são Esses perfumes? E aí me apaixonei Imediatamente Pelo Rose Magnifique E aí quando provei O Black Vanilla Eu falei Esse perfume É a cara do Van E aí peguei Só que assim Eram 249? É 249 Não Ah 249 o valor 249 reais O valor deles Então assim Achei caro Para um boticário Achei caríssimo Quem me diria Eu falando isso hoje E aí falei Tá Então vou trazer ele aqui Para conhecer E se ele se encantar A gente compra Mas a gente já tinha o canal E aí Fomos E aí foi De fato Uma loucura Porque a linha Exclusiva do boticário Era alguma coisa Completamente fora da curva E aí Quando nós Já mais antenados Do que estava acontecendo Provamos O O chá Como é o nome? O chá branco E aí eu falei O Van falou Meu Deus do céu O cheiro da linda É o perfume Que eu associaria A imagem Que eu tenho da linda Falei Então aí a gente entrou No direct Linda Pelo amor de Deus Precisa ter esse perfume Porque ele é você inteirinha Como a linda já descreveu Ele tem nota de chá Chá verde Ele tem nota de jasmin É uma fragrância Bastante interessante Muito elegante É Eu Lu A gente saiu do Espírito Santo Nós moramos No Espírito Santo Eu sou de Fortaleza Conheci o Anderson lá Fui para o Espírito Santo E o Espírito Santo Cai em Curitiba Você fez o caminho Hoje em Curitiba E o Espírito Santo Tenho saudade Porque é uma terra linda É É uma terra De pessoas lindíssimas Que eu nunca vi Pessoas tão bonitas Como tem no Espírito Santo Nós fizemos muitas amizades lá Vocês querem ver pessoas bonitas Mesmo fisicamente Impecáveis Lindas De você ficar com vergonha De sair de casa É o Espírito Santo É verdade É lindo Eu trabalhei num shopping No Shopping Vitória Ele trabalhou no Shopping Vitória E no Vila Velha E a gente só via desfile de moda De manhã, de tarde e noite As mulheres impecáveis Os homens sempre O povo lá se dedica demais à beleza Então assim É 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 Enfim Vamos tirar essa parte É muito bonito mesmo Muito bonito Muito bonito Então Dani Olha É É É É Olha Ai meu Deus A nossa coleção Gente Vamos esquecer esse povo bonito De lá Que não é o caso agora É o caso É o povo bonito Que tá aqui É Enfim Hoje A nossa coleção É maior em nacionais O Anderson começou a entender Um pouco mais A construção Das fragrâncias nacionais E a gente começou a admirar O belo trabalho Que as marcas estão fazendo E a gente vê que os perfumes Hoje nacionais Não deixam nada a desejar Dos importados E confesso que a dona Ellen Também fez uma lavagem cerebral Na minha cabeça Né Antes do canal Porque ela dizia de fato que Como ela trabalhou na indústria Ela trabalhou Tanto em projetos nacionais Quanto em projetos internacionais E aí ela revelou Que não existia diferença De perfumista Não existia diferença De matéria-prima Então assim Não Uma fragrância nacional Difere muito pouco Na verdade A única diferença É a direção olfativa Que a marca quer dar Né Se ele quer criar Um chipre Opulento Ele vai para o mesmo lugar Que uma Chanel vai A Chanel não Mas que outras marcas importadas vão Para descobrir Para criar Em cocriação Ou pedir para os perfumistas Dessas casas criarem Então assim Não existe diferença A diferença que existe É a direção olfativa Que a marca quer dar Para o lançamento E aí isso foi Foi tirando esse preconceito Que eu tinha Porque eu era extremamente Preconceituoso Com a perfumaria nacional Com exceção de Febre Granado Que era algo que eu consumia E consumimos muito até hoje Gente, você não tem noção Quanto era preconceituoso Essa criatura Demais Eu não punho o pé Dentro do Boticário É... Porque lá não tinha nada Que me representasse E de fato Ainda hoje Eu acho que Muitas fragrâncias Que estão lá Não me representam Mas não por preconceito Não me representam Pela construção Porque são intensas demais É... E eu de fato Não gosto demais De amadeirados Muito pesados Então a linha Malbec Eu pinço um ou outro Que eu uso Com muito prazer Mas hoje Eu entendo muito O que são essas criações Para quem é esse público E é isso Que a gente tenta trazer No canal E no perfil Que as fragrâncias Não são para todo mundo Mas elas precisam Ser respeitadas Elas precisam Ser entendidas E precisa ser Difundido Esse respeito E foi isso Que chamou a atenção Da Ellen Acho que de 99% Das pessoas Que nos acompanham Até o certo momento Em que chegou Que o Anderson Ficou encantado Pelo Boticário Começou a entender E voltar Ele pegou Pelo lançamento E saiu Caçando Todos os perfumes Do Boticário Entendendo as criações Aí pronto Eu criei um monstro Criou um monstro Porque aqui agora Acho que tem Duas prateleiras Aqui que são só Boticário É Boticário Aqui em Liga Curitiba O Boticário Quando ouvi Nós fizemos Nós temos a coleção Do Botica 214 E quando a gente Chegou a falar E o Boticário Começou a Elogiar os vídeos Quando eu olhei Para a cara Dessa criatura O Anderson Estava pasmo Chorava Porque o Anderson Chorava Porque ele nunca Imaginava que o Boticário Ia parar Para assistir um vídeo Nosso E sair comentando Então hoje Assim Tipo O prazer Que a gente tem De falar da marca Não é somente Pelas criações É pela história Pelo que a marca Marca Também ali Não só De nome Mas o que marcou Na vida de todos nós Como eu tenho certeza Que você tem um Boticário Na sua vida Que marcou Como você também Tem um Natura Como várias pessoas Aqui que estão Escutando a gente Tem o perfume Dessas marcas nacionais Que marcaram muito A vida delas Porque Não é só o perfume Que você usa É o perfume Que o seu amigo Podia comprar Era o perfume Que a sua avó Podia usar Na época Eram perfumes Que muitas vezes Não tinham acesso Aos importados Então os nacionais Eles vinham Com um valor Que dava pra você Poder investir E era algo diferente De colônia Que é o que tinha Na época As colônias de farmácia Ou as colônias De farmácia Ou eram esses perfumes Que as marcas nacionais Traziam na época Como os chifres Então marcou muito A história De várias famílias E daí Também Com tudo isso Eu comecei A compreender Um pouco mais E comecei A estudar Pra não falar besteira Também na frente Das câmeras Agora o Boticário Grita lançamento Já tô eu aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Mas isso é legal Assim Você falou uma coisa Que é importante mesmo Quando a gente Não conhece A gente geralmente Tende a rejeitar Dizer Ah eu não gosto Mas quando você Começa a conhecer Os bastidores Começa a conversar Com pessoas Que estão ali No meio E tal Você começa a compreender E a visão muda Então Hoje em dia Eu vejo que a Perfumaria nacional É um show Não fica atrás De nenhum importado Eu conheço pessoas Que antigamente Até tinham vergonha De comprar nacional Porque achava assim Dizia assim Não É perfume Não tem valor E tal Era mais bonito Até você apresentar Os seus importados Porque era tipo assim O poder aquisitivo Era demonstração Que você podia E tal E hoje em dia Não Hoje em dia Você se tem Para Conatura Boticário Granado Jequiti Enfim Tantas outras aí Que dão um show Nos lançamentos E realmente É um orgulho Para a gente E vocês falam Muito bem Isso aí é verdade O primeiro vídeo Da Ellen Que eu assisti Foi quando eu conheci A Ellen Assim Eu ainda não conheci Pessoalmente Mas assim Através do vídeo Foi quando ela falou Do Elisê Do tradicional E ela estava Eu acho que ela estava Num Ela estava Eu acho que ela estava Citada num banquinho Assim Num jardim E tal Não era Na antiga casa Que ela tinha não Eu acho que era Em outro lugar Estava em uma fazenda Alguma coisa desse Que eu não lembro agora E ela falando Do Elisê E assim O vídeo Eu me lembro Também que Ela gravou No vertical Não foi nem no horizontal Já aquele vídeo Bem Mas eu fiquei encantada Fiquei encantada Pela descrição Pela forma Que ela estava Falando Do Patioli Não Porque o Patioli E tal Que eu chego E não sei o que Eu disse Rapaz Esse perfume É fantástico Eu comprei O perfume Por conta dela E ela é uma pessoa Que representa muito bem A perfumaria O respeito O carinho Que ela tem Quando ela não gosta De uma fragrância Ela fala Que o perfume Não combinou Mas Eu nunca vi ela Destratando uma marca Ou destratando um perfume Eu acho isso muito bonito E vocês fazem isso Muito bem A gente tenta Agora Deixa eu fazer uma pergunta Deixa eu fazer uma pergunta Que eu tenho curiosidade Por exemplo Vocês falam Hoje vocês até liberaram O O perfume da Natura Uma resenha O Neo Se eu não estou enganado Cadê? Pronto Está guardado Já? Já está Mas me digam assim Vocês sempre falam Vocês quando lançam Fragranças O pessoal já criticou Alguma resenha de vocês Dizendo assim Não Porque eu já assisti E vocês sempre falam Muito bem Quando a fragança Não combina com um Mas muitas vezes Conversa com o outro O Anderson disse Que não gosta Não gosta muito Fragranças Gosto de fraganças Muito intensas Enfim Vocês já receberam Algum comentário Tipo assim Ah vocês só elogiam Ah porque vocês Só falam bem De nacional Vocês não Vocês já receberam E como vocês lidam Com isso? Linda Pessoalmente Dificilmente As pessoas chegam E falam Mas como eu faço Parte de vários grupos No Face E hoje eu sou Aquela pessoa Que mais lê Do que fala Nos grupos E fazia parte De vários grupos No WhatsApp E eu acho Que as pessoas Esqueciam Que eu estava presente E o Van Também participou De alguns Inclusive saiu De todos Saiu de todos Não participo De nenhum A gente lia Assim Ah que são vendidos Que só falam Bem Só falam bem Porque querem ganhar Porque querem Porque ganharam Da marca Porque ganharam Do parceiro E aí não São autênticos E é um negócio Que a gente Sempre procurou Né Seu Esper Ele está aqui Falando dos grupos Ah eu tenho uma opinião Sobre o WhatsApp Eu tenho uma opinião Sobre o WhatsApp Depois eu compartilho É um pouquinho polêmica Mas eu vou compartilhar já Mas termina o pensamento É E aí eu acho Que as pessoas Se esqueceram Que eu estava presente E aí Era isso Que eram vendidos Que só falavam bem Porque queriam Ficar bem com as marcas Porque queriam Ficar bem com os parceiros Que não éramos autênticos Isso e aquilo E algo que a gente Sempre falou É que a gente Só traz Para o canal Aquilo que a gente gosta Ou aquilo Que a gente entende E aí volto A citar O Homem Tato É algo que eu trago Sempre como Como exemplo Eu me apaixonei Pelo Homem Tato E o Van Por uma limitação física Ele não sente Ou não sentia Parte da fragrância No momento Que a gente recebeu E que fez a resenha Inclusive A gente pagou Por esse Homem Tato A gente não ganhou O Homem Tato Nós pagamos Por ele E eu achei ele Um negócio Fora do normal Eu achei uma fragrância Incrível Só que ele não sentia E como é que eu Vou falar De um perfume Sem ele Sem o Sem as opiniões dele Então ele sentia Um negócio aqui Muito lá Na vacaria Como fala Lá em Fortaleza Um negócio Muito fraquinho Perdido lá E eu falei Essa fragrância é intensa Ela é opulenta Ela faz E acontece Mas eu não sinto E aí Junto disso Uma semana Ou duas Antes A gente tinha falado De Lia Flor de Laranjeira Que eu não sentia 90% Da fragrância E aí Você também sentia Eu sentia Tati E aí Nós tínhamos Uma amiga Que veio do Espírito Santo Que morava No mesmo prédio Que nós E aí Ela borrifou Mas como é que Vocês não sentem Borrifou nela E teve uma explosão De flor de laranjeira Foi maravilhoso Essa casa Recendeu a flor de laranjeira Eu falei Meu Deus do céu Cadê esse perfume Que eu não sinto E eu falei Então você fica aí Do outro lado do apartamento Que a gente vai fazer Vai fazer o nosso roteiro Em cima do que a gente Tá sentindo em você Porque só assim Pra gente sentir Porque na pele Não sentia Na fita Não sentia E aí Voltando ao que você perguntou A gente só fala Do que gosta Ou do que a gente Entende muito E aí assim A gente já recebeu Algumas fragrâncias Que a gente não trouxe Pro canal Inclusive pedi desculpas Pra quem mandou Inclusive parceiros Mandaram fragrâncias Eu falei Olha Tá indefensável Essa fragrância Ou eu não a entendi Ou eu não gostei E eu não E não condiz Com aquilo Que a gente acredita Levar uma fragrância Que a gente não gosta Pra dizer Ah é isso Aquilo Água disso Água daquilo Então assim A gente só fala Do que gosta Que fica mais fácil Passa sim Veracidade Porque a gente Tá falando a verdade A gente só traz O que gosta Ou quando a gente tem Que é o caso Do Homem Neo Que a gente tem Um negócio ali Um frivião Um negócio ali Que coça Um lado nosso Que a gente precisa Defender Ai é linda O Homem Neo É Eu até falar pra vocês Eu acho que foi O vídeo mais polêmico Tá Polêmico Desses dois anos Pra poder assistir Foi o mais polêmico Tipo Eu não tinha muito O que falar na hora Eu olhei pro Anderson Eu disse Meu Deus Mas já tô há horas aqui Tentando sentir E a gente recebeu Foi a Rafa Que a nossa parceira Quem mandou Como é que a gente Vai falar Porque precisa falar Do produto Que ela nos mandou E aí a gente ficou Meio entre a cruz E a espada Só que aí Eu fui assistir O vídeo oficial Publicitário O vídeo publicitário Da Natura E lá tava O viés Que a gente precisava Porque assim Eu entendi a fragrância Eu adoria a fragrância Mas assim Eu fiquei ali perdido O que que eu vou falar O que que eu vou falar O que que a gente vai entender O que que você entendeu Dessa fragrância E aí o Esper Ele tá numa campanha Inclusive falei há pouco com ele Ele tá numa campanha De sensibilização Pra que as pessoas Entendam de fato O Homem Nel Porque o Homem Nel É uma fragrância Bastante complexa E no começo Ela Não entendi, Linda Tô dizendo assim Eu li um post Que o Esper Escreveu a respeito Do Nel E sobre As críticas Que a França Tem recebido E aquela coisa toda Então Ali Muitas pessoas Estão fazendo Diversas associações E dizendo Que é mais do mesmo Em alguns momentos A gente percebe Que talvez seja Mais do mesmo Mas assim A gente precisa entender Que o Homem Nel Ele vem Da linha homem Então você não pode Querer que ele seja O filho A ovelha negra Da família Porque ele pertence Ele é flunker De uma linha Exatamente Porque aí Quando a Natura Lança um negócio Que não tem nada a ver Com a linha O consumidor Vai lá e chuncha Ah, não tem nada a ver Não sei por que Que tá embaixo Desse guarda-sol Não sei por que Que tá nessa família Porque não conversa Com a linha Então assim O Homem Nel Converse com a linha Ele tem algumas Semelhanças Com algumas fragrâncias Que a Natura Já lançou Sim Porque a Natura Usa demais Os seus captivos Os seus essenciais Que são exclusivos E isso cria O DNA da Natura Então a gente não pode Querer sentir um perfume Que não cheira a Natura Aí é complicado Não, mas sabe uma coisa Que eu percebo Uma coisa que eu percebo Nos lançamentos É o seguinte É que muitas Assim Eu Pelo menos assim É a minha visão Eu posso estar Super equivocada É que assim A marca lança Uma fragrância Ao invés das pessoas Conhecerem Sentir Procurar realmente Assim Entender Já começa Aquela loucura Frenética Meu Deus Parece com qual É não sei o que Não compreendo o perfume Não vou rir Não é de dizer Curtir aquele momento ali Puxa, olha Que flor gostosa Que eu estou sentindo Olha, tem um toque Especiado Fica naquele negócio Se parece com qual E é semelhante a qual Ah não Esse perfume é mais ou menos Não entende E chove de crítica Eu acho assim Tão complicado Imagina um perfumista Se dedicar um tempo Ali naquela construção A marca Para às vezes Em um minuto A pessoa detonar O perfume Assim completamente Eu digo Meu Deus Isso é um pecado Eu acho que O que muda Essa galera está vivendo E as críticas Que eu ouvi A respeito do homem Realmente foram absurdas Que eu digo assim Peraí Eu senti na loja Eu particularmente Eu gostei Eu curti Mas eu não entendi Por que ele foi Tão criticado Eu digo Não, coitado Desse perfume Coitado Da Verônica Cátoda Eu acho que Ela disse assim Meu Deus Eu dediquei tanto Esse perfume Mas enfim É complicado Deixa eu fazer Um link aqui Talvez Verônica Não assista Não leia E não participe Da bolha Como as equipes De marketing Participam Então assim O que você está dizendo É exatamente isso As pessoas que participam Dos processos criativos Em algum momento Elas sabem Do que está se falando E a gente fala isso Na resenha Do Aminel Ninguém lança Nada De graça Não é barato Fazer um lançamento Ainda que esteja Aproveitando um frasco Ainda que seja Um flunker Para baratir a custo Isso tem um custo A Verônica Não está lá Para receber Flores Ela está lá Para receber dinheiro Toda a equipe Que está lá Está lá Para receber dinheiro Então não se gasta Para lançar Uma fragrância Ou melhor Não é barato Lançar uma fragrância Não é barato Pagar modelo Pagar filme Fazer Filme publicitário Então assim As marcas Não dão tiros No pé Porque querem E aí é A avaliação Do consumidor E uma coisa Que eu falei Para o Van A Natura Não está criando Fragrâncias Para a bolha Em que a gente vive E aí a gente Precisa se colocar No nosso devido lugar Que nós somos Privilegiados Ou não Que nós nos dedicamos A entender Ou não Determinadas fragrâncias Só que as fragrâncias Não são criadas Para que um resenhista Para que um pseudo Entendido Vá criticar O trabalho de alguém O Esper falou aqui Toda calça jeans É de jeans E nem por isso Todas são iguais Não dá para dizer Que as fragrâncias Da Natura São iguais Porque usam As matérias-primas Da biodiversidade É Ainda tem aquela relação Porque assim O Anderson estava falando A respeito Por que eu não conseguia Entrar em conexão Com o Homem Neo Então eu estava tentando Entender um pouco O Homem Neo Porque estava muito complexo Para eu poder entender E passar ali Vou fazer uma resenha Porque assim A nossa resenha Ela é dividida em dois O Anderson Muitas vezes Ele sente parte Da fragrância E eu sinto A outra parte E passo para o Anderson O que é que eu sinto Da outra parte Ou o entendimento mesmo Ou o entendimento Mas o que é que a gente divide Eu faço sempre A apresentação O comercial O comercial Porque é a parte Onde eu estudei A minha vida O que eu vendia Então assim Eu sempre fui Estrutor de vendas Eu sempre estava ali Estimulando vendas Explicando como era entender Um trabalho publicitário E quando o Anderson Abriu Ali para mim Que eu até falei Anderson ainda não vi A campanha publicitária Do Homem Neo O Anderson abriu Eu estava lá dentro Do quarto Escutando Quando o Anderson Começou a ler A enxurrada De comentários Que tem na campanha Publicitária Da Natura Eu na mesma hora Eu entendi O que é que a Natura Quis passar Porque a campanha Mostra vários casais São pais Homo afetivos E isso As pessoas começaram Ah, esse é o novo Homem da Natura Ah, era para ser Então homem homo Ah, então era Homo Neo Entendi quem é Esse novo homem Da Natura Gente, se vocês Observarem lá Se vocês entrarem Nos comentários lá Vocês vão ver Quanta pessoa Quanta gente Uma sugestão Não se contamine Com isso Porque é um ranço É um negócio Tão feio de ler Não perca seu tempo Assistindo isso Vá assistir Não, até vai, gente Não vai, não Assista a campanha Assista a campanha E comenta aí, gente Defenda do jeito Como defendem a gente Sabe por quê, linda? É o que eu falei Para o Anderson Nunca levanta o bandeira Mas foi na mesma hora Que eu olhei para a cara Do Anderson Parece que a fragrância Desceu assim Ele fez o download Da fragrância Eu não precisei anotar Sabe assim Para lembrar de nada Nada Eu sentei na frente Do Anderson Você não vai colocar Uma colinha Não preciso de nada Você observa Na minha cara A raiva que eu estou tendo Na hora Eu fazendo a resenha Eu mudo a expressão Para poder falar sobre isso Porque assim As marcas Estão voltando Agora A atenção Para todas as pessoas É o que agora Estão falando Atratodes Por quê? Um pronome neutro Ok Mas é para todo mundo Se sentir representado E aí Daí começa Aquela enxurrada De preconceito Dos homens Falando mal Mas a gente esquece Que você tem Uma mãe Em casa Que você foi criada Apenas por ela Que você não teve pai Ela teve que se bastar Ela teve que ser maior Do que ela própria Para ter força Para lutar Para ter dinheiro Para conseguir fazer A coisa acontecer Então O homem Neo É meio que uma homenagem A esse homem E não necessariamente Um homem E aí ele traz Ele traz A madeira de Guaico Ele traz madeiras Muito densas Muito duras Exatamente Para representar A força Que essas pessoas Essas pessoas Que às vezes Não têm Esse apoio Financeiro Esse apoio De Do cônjuge Do lado Precisa ter Para ser maior Do que si E para fazer A coisa acontecer Então assim Eu me emocionei Ao ver Porque assim Assim como o Vão falou A gente fez o download Da fragrância na hora Espera Um beijo Bom descanso Boa semana Beijo Espera Beijo para tu Espera E aí a gente A gente fez o download Da fragrância Naquela hora Porque assim Eu tinha entendido A fragrância Eu tinha gostado Bastante E aí estava pensando Puxa Para que lado A gente vai atacar E aí quando a gente Viu isso E viu aquele ranço Todo De fato É exatamente isso E aí quando eu comecei A ler a descrição Porque a gente tem Um glossário aqui Madeira Guaico A xeraki E pertence A que família Então assim Fazer resenha Não é fácil Tem muita coisa Tem cadernos E cadernos Escritos aqui Que a gente não pode Se desfazer Porque sempre tem referência Essa madeira Fala disso Ambroxan é isso Cashmerhan é aquilo Então a gente A gente consulta Muitas coisas Do que já fizemos E muita coisa Que é produzida Pelas pessoas Que a gente Que a gente Valoriza E aí quando eu comecei A ver que as madeiras Eram extremamente densas Extremamente duras Estavam na fragrância Exatamente por serem O que são Foi o estalo Que a gente precisou Isso não é citado Pela marca E não sei porquê Porque eu acho Que aí eles deveriam Ter batido de frente Tomado um partido Mesmo de nós As madeiras estão ali Porque elas estão Para representar Essa força Que as pessoas Precisam ter Nesses momentos Que são de celebração Mas nem sempre São felizes E daí começaram a vir Que aí você vai sentir O motivo da existência Da pataqueira O motivo da existência Daquelas madeiras Serem mais confortáveis Porque geralmente As fragrâncias Ditas masculinas Você sente Aquele amadeirado Mais intenso E geralmente Eles não tendem A encobrir Porque o amadeirado Para os homens Representa virilidade Então ali Quando eles colocam Uma madeira Mais confortável Com musky Com o âmbar Com algo Que deixa ali Um pouco mais confortável É para atrair A um certo público E você sente Um pouquinho De uma floralidade Você vai sentindo Uma delicadeza Da pataqueira Porque tem Um pai Que é delicado Você tem Aquele pai Mais robusto Como as madeiras Você tem Mais aquele sensual Também Como as pimentas Como é exagerada Como algumas madeiras Confortáveis também Então você vai Começando a entender Por que aquela construção Quando você assiste O vídeo da Natura Então aquilo Na mesma hora Chega a abrir Porque você conseguiu Eu consegui entender Porque ali É aquela mãe solteira Que criou seu filho sozinho É o pai gay Que queria adotar E ter o seu próprio filho Então ali É para todo mundo Se sentir representado No dia dos pais Entendeu? Assim Foi algo que Então você precisa Parar para entender E respeitar É o que você falou Linda As pessoas Querem Elas querem Fazer a resenha Ou querem Expressar a opinião Então logo recebem Então logo compram E é uma corrida Para ver quem fala antes E aí eu falei Olha Misturado com preconceito Misturado também Com preconceito Porque eu já Na faculdade mesmo Eu já me deparei Com diálogos De pessoas Dizendo assim Olha aí Um novo homem Não era nem relativo Ao perfum Que nem estava Tinha se lançado Mas assim De uma forma pejorativa De uma forma assim Para diminuir E detalhe Não é Pessoas que muitas vezes Estavam ali Estudando contigo E eu olhava assim Eu digo Como é? Entendeu? E você assim Vê Esses termos Essa forma Sutil De olhar De recriminar E com o perfume Eu entendi O porquê choveu Tanto enxurrado É porque ali Estava implícito Também Uma certa Não há que Criticar isso aqui É complicado Se a gente puder Falar tudo Não vira assim Não falar Mas é que fogo É o insensatez É o insensatez Orgulho Gente Vamos colocar Agora estou escutando Vamos jogando Para ações Que é para Por exemplo É o insensatez Orgulho Que também teve Umas polêmicas Na época Mas enfim Eu acho que as pessoas Deviam Se as pessoas Têm dificuldade Para lidar Com o diferente Elas deveriam Se dedicar A entender Só o que é Criado para si Tipo Eu não sou gay Eu não gosto de gay Eu não vou comprar O perfume do gay Se eu vou te cair Uma insensatez Orgulho Então E aquilo não fala Comigo Eu não vou comprar Esse negócio Eu não vou cheirar Esse negócio Se eu não me identifico Com o pronome Neutro Se eu acho Que é um assinte A língua portuguesa Eu não vou comprar O humor liberto Eu não vou comprar O lóvio Acabei de receber Essa aqui Porque eu estou Conversando com você Acabei de receber isso Que eu gostava Do nosso canal Mas só eu ter falado Que a fragrância Era para todos Sem gêneros Para todes Ele já não gostou Porque disse Que eu já estava Com lacração Aqui no nosso vídeo No canal Então eu fico recebendo Direto aqui E eu na realidade Linda Eu falei para o Anderson Mas no vídeo Eu nunca aceitei O fato de dizer assim Ah, você é influenciador digital Quando o Boticário Mandou para a gente O convite Que era para estar lá Em São Paulo Para poder representar Isso, aquilo, o outro E a gente nem sabia Do que era Que a gente chegou lá Era como se fossem influenciadores Eu olhei para a cara dele E disse Eu não me sinto influenciador Porque eu não quero Influenciar ninguém Mas hoje Quando eu olhei Eu terminei Eu disse assim Anderson Ah, hoje é o meu dia Já que dizem Que eu sou influenciador digital Então agora Eu vou ser influenciador digital Se é para levantar uma bandeira Agora que eu vou levantar Então eu sentei na frente E detonei Agora foi a... Pronto Se não é para levantar Porque eu acho linda Que você tem que entender Um pouco mais Mas é como o Esper estava falando Eu disse Eu precisei estudar Para poder falar um pouco mais Sobre perfumaria Só que não é só perfumaria Não adianta você cheirar Uma fragrância E saber do que ela é feita Do começo ao fim Se você não entende A motivação Se você vai Se você quer falar Daquele perfume Da Bone No.9 Que é uma marca de nicho De Nova York Que fala do... Dia 24 do 11 Uma coisa assim Que é o dia Da legalização Do casamento homoafetivo Em Nova York Você vai falar daquilo Você precisa falar Da história daquilo O que aquela fragrância representa Você precisa entender Por que a marca Criou determinada fragrância Então se você não gosta Do que você vai falar Então você não fala Que é exatamente O que a gente faz aqui Se a gente não gosta De determinada fragrância A gente simplesmente não fala E não fala escrito Não fala em comentário De ninguém Não fala em comentário De marca nenhuma A gente pode questionar Aqui Mas nos bastidores A gente não põe a cara tapa Para falar abobrinha Para ninguém Não, eu vou lhe dizer Vocês estão Assim, de parabéns Pela postura Pela educação E vocês estão Levando tudo isso Porque não é fácil Eu imagino O quanto é Conflitante Mesmo assim De você até Eu fico me colocando No lugar de vocês Porque Eu sou uma pessoa assim Que às vezes Alguma situação Me tira a inspiração Na hora Me tira a empolgação E eu Eu fico imaginando Vocês assim Como é que vocês se sentem Diante dessas coisas E para continuar Porque você realmente Tem que ter uma rede de apoio Que te acolha E que te blinde Dessas situações Constrangedoras chatas E que só falam mais Da própria pessoa Do que da gente Porque quando alguém critica Eu, você Ou qualquer outra pessoa Ela está se criticando Mesmo Ela não está nem detonando você Mas assim Eu Eu parabenizo Pela serenidade Pela educação Vocês têm uma educação inglesa Porque Eu mesmo Eu sou um pouquinho Esquentada Eu sou Eu sou Mandar Tomar banho Na ponte Mulher Eu sou Você Está aqui no sangue Dá vontade de sair gritando O Anderson É quem manda me acalmar Por isso que eu saí Dos grupos Linda Sabe Porque assim Quando você começa A escutar Abobrinhas Besteiras Ali dentro Eu Logo Meu espírito Logo quer começar a falar Colocar aquilo pra fora Eu quero matar todo mundo E aí Nos grupos Nós não somos pessoa física Nos grupos Nós somos o perfumando a dois Então assim Ah, é o Anderson do perfumando a dois É o Vander do perfumando a dois Então assim A gente precisa manter o perfumando a dois blindado Contra esses ataques Porque é quase como se fosse uma pessoa jurídica Então assim O perfil perfumando a dois O que a gente criou no perfumando a dois Ele não pode ser maculado Pelas nossas raivas Pelas nossas queixas Por essas coisas que nos machucam O perfumando a dois É um É um Um meio Que a gente faz Aquilo que a gente gosta de fazer Mas assim Então ler Coisas Essas coisas Rançosas Rancorosas Indelicadas Ela não pode influenciar Aquilo que a gente faz De frente à câmera Muito embora A gente queira matar Queira xingar Queira fazer Né? Nossa, mas Linda Olha Quantas vezes É o que eu volto de novo a falar A gente tentou desistir Sabe? Assim De eu olhar pra cara do Andes Quase que de 10 em 10 dias Isso acontece aqui Eu olhei pra cara dele várias vezes E disse que eu não queria mais Eu não achava mais aquilo Eu não me sentia Aquela situação De você não conseguir sentir Tipo Eu não quero ser influenciador Entendeu? Eu quero só passar O que eu sinto E que eu tenho certeza Que algumas pessoas Também querem sentir Porque Esse era o DNA Do nosso canal Do Instagram Foi por isso Que nós criamos E muitas vezes Lógico Que tem alguns comentários Que deixam a gente Pra baixo E geralmente Pelo fato Da gente ser gay Pelo fato De ser nordestino Pelo fato É como as vezes Eu falo pro Anderson Parece que quem segue a gente Ou quem começa a seguir É uma pessoa Que é muito preconceituosa Professor de gramática Aí começa É tanta coisa Porque a gente só Eu só recebo Aqueles comentários Quando chega Em 10 minutos Eu disse Anderson Esse foi o último vídeo Eu não quero mais Eu não vou mais fazer Eu não participo mais Aí a gente recebe um e-mail O Boticário gostaria De encaminhar pra vocês Um press kit E eu digo Olha Aí eu faço Quando é na outra semana A gente começa tudo de novo Que a gente começa A receber os vídeos Aí me vem a Avon Eu nunca nem imaginei Que a Avon fosse mandar algo Pra gente Então aí eu peguei E eu Meu Deus Mas eu já não aguento mais Sabe assim? Eu não aguento mais Aí quando eu falo Meu Deus Eu não aguento mais Aí chega Quatro Chega quatro Né Ludmilla? Chega quatro Na altura Chega isso daqui Eu tô cheio de caixa Então quer dizer assim Toda vida Que eu quero terminar Que eu quero pôr um ponto final Que eu sei que não aguento Porque aquilo Linda Por muitas vezes Eu sei que é pra É como eu falei pro Anderson Isso é pra deixar a gente feliz Mas aquilo às vezes Me deixa muito triste Me deixa muito depressivo Porque a gente quer passar Mas parece que as pessoas procuram Poxa, tem tanto canal Pra aquele povo É o que eu sempre falo Pra as pessoas preconceituosas Complicadas Existem canais pra isso Que gostam de chamar Seregrança de lixo De chulo De tudo Vá pra lá O nosso canal não Foi o que eu falo no vídeo Nel Já tô cansado Então eu peguei e falei Pro Anderson Tô cansado A partir de hoje Se quiserem me detonar Me detone Mas eu defendi O perfume do meu jeito Do início ao fim Eu decido o salto E no vídeo Realmente eu mostro Que eu decido o salto Que agora Eu assumi o Vander Que era pra ter sido Desde o início Porque eu tô cansado Acho que a gente cansa Com o passar do tempo Linda Não foi assim à toa Que a gente tentou Quando foi o Homem Tato Que a gente começou A receber uma enxurrada De gente falando mal Do nosso vídeo A própria Verônica Cato Na época Mandou os perfumes Pra gente Porque tinha assistido O vídeo da gente No canal Mandou os perfumes Autografados Porque ela realmente Era aquilo Que ela tinha sentido Porque a gente Tem que decifrar O briefing da fragrância Aquela historinha O motivo Porque foi feito E onde veio A criação da fragrância E o DNA São tantas coisas Pra gente poder ligar Aí no final A gente receber Um comentário Que a pessoa Não gostou Do meu cabelo Sabe Ou poxa Mas eu não tô falando De cabelo Entendeu Eu não tô falando Que ah Não gostava Porque ele Ele não sabe Falar Eu não falo Pra ele Foi desde o início Que eu falei O Anderson Tem um vocabulário Que eu sempre falo Pra ele Anderson Você tem que falar Com a Dona Mariazinha Lá do interior Lá do interiorzinho Da Bahia Lá do interiorzinho Do Codó Do Maranhão Lá do interior De Fortaleza Que se chama As Cangalha Então ela tá assistindo O nosso vídeo E eu preciso passar pra ela Porque ela não sabe O que é a nosmia Então eu tenho Que falar também Um vocabulário Pra ela Por isso que a gente Fala com duas línguas E outra Que é pra ela Poder entender Mas a pessoa Acha que eu sou Um burro Ignorante Que eu não consigo Falar, Linda Entendeu? Falar do mesmo jeito Como o Anderson Se expressa Aí começa a confusão Eu, Arlinda Eu falo o seguinte Eu bloqueio Comentários Eu assim Eu lançava o vídeo E desativava Os comentários Porque Veja só Eu falo por mim Eu já recebi Comentários terríveis E assim Ah, porque você não sabe Falar direito A palestra do perfume Ah, porque não sei o que Não sei o que lá Ah, porque você tá fazendo A resenha sem o frasco Ah, porque Eu parei Eu digo assim Olha Eu foco só no vídeo Só no vídeo Só no vídeo E pronto Esquece Então assim Vocês fazem um trabalho Muito bonito Um trabalho que agrega Um trabalho que Tá se expandindo Você veja Verônica Cato Já assistiu Ela em Augusto Tanta gente legal Então assim Vocês não devem focar Nessa minoria Assim Venenosa Entendeu Porque isso aí Ocuparam com ervas daninhas Que não tem nada A produzir Entendeu Não vão dar fruto nenhum Então assim Vocês tem que focar Nas pessoas Que realmente agregam Que são as pessoas São seus amigos São os inscritos Os seguidores Que dizem Poxa, olha Eu conheci esse perfume Através do canal de vocês Amei Gostei e tal É isso Entendeu Porque se você focar Nessas pessoas Você vai desistir hoje E na verdade Não é só dentro do seu canal Você vai sair Dizer assim Meu Deus Você vai perguntar A opinião sedução Do que você vai usar Vestir Se eu devo cortar Ou não o cabelo Olha A pessoa que perguntou Sobre o seu cabelo Ela nem assistiu o teu vídeo É porque ela tava procurando Um defeito Verdade Foi o que o Anderson Falou hoje já Respeito realmente Dos comentários Que eu já comecei a receber Eu disse assim Anderson Já começou a vir As críticas Aí o Anderson Você levantou uma bandeira Agora que aguenta Deixa eu só mandar um beijo Cheilinha Um beijo Cheilinha tá conosco Né linda Também há muito tempo Né linda Cheilinha 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 E o que que acontece É tipo Sheila Sabe assim Quando a gente Quando eu penso Em várias vezes Por não aguentar Tanta crítica Aí eu recebo Mensagem de Sheila Recebo mensagem De Poison Red Da Jaque Que é hoje A Jaque Hoje já conversa Com a gente Faz os textões Ali Adoro Adoro os textões Já que continue E ela tá ali Sabe Colocando a gente Pra cima Como eglita E sempre tá ali Junto né Junto de todos nós Que hoje é um grupo Que nós temos Né linda Porque as pessoas Tendem a procurar Aqueles que te representam Mas muitas vezes Ainda deixam Tipo As ervas da linha Junta Então a primeira coisa Que eu falo Gente Deixa as ervas da linha De lado Viva aquilo Porque tem um mundo Não é só aquele Que muitas vezes Você fica escutando Coisas ruins Existem tantas Resenhas gostosas Tantas pessoas Lindas De você ficar Escutando E elogiando Que você fica ali Todos os dias É um dia Que você aprende Tem a Gisele Que eu acho Que você também segue Que é uma trans Né É uma mulher trans Bora na Itália Gente O vídeo daquela menina Eu fiquei Olhei pra cara do Anderson E disse Eu vou desistir agora Ela fez um vídeo De 20 minutos E eu fiquei assistindo O vídeo dela Que eu disse assim Meu Deus Eu pensei Que fosse 5 minutos Ela fez um vídeo Acho que era uma resenha De um De um La Vie est Belle Alguma versão É o La Vie est Belle novo Acho que é o I Se eu não me engano É o I La Vie est Belle Ele é o Bélie Com a Gisele Ela falou Ela falou De uma maneira Tão bonita Tão linda Tão bem feita Que assim Eu fiquei Embasbacado Em como ela conseguiu Levar aquele vídeo Porque é uma fragrância Bastante complexa Pelo que ela passou A gente não provou ainda Mas assim Ela nos levou A entender Aquele perfume De uma maneira Tão Tão vívida E assim E ela falava Ela falou duas línguas Na verdade Ela falou Para uma audiência Mais Elitizada Mas ela também Se faz entender Para quem não tem Essa vivência Que a gente tem De perfumaria Assim Então Um olhou para a cara Do outro Eu vou voltar Mas sabe o que é É porque Com o passar do tempo Realmente A gente às vezes Vai perdendo Um pouquinho Daquela Digamos que Da essência Linda Não tem como A gente não perder Você observa Que É muito difícil Quer dizer Em vez de eu tentar Ter que defender Uma fragrância Bastava eu ter que Falar a construção dela Porque eu ia conseguir Passar ainda mais Experiência Digamos que Vivência com a fragrância Para as pessoas Poderem entender Sabe Tipo Para você poder Compreender a fragrância Da sua casa Em vez de eu ter que Ficar defendendo Que a mãe pode usar Aquele perfume Que a mulher pode usar Que isso Aquilo outro Sabe Assim E a gente perde um pouco Eu acho que essa bandeira Ela é necessária Falar Fazer essas defesas Eu acho que Elas são necessárias Eu acho que assim Se ninguém fez o link E a gente não assistiu Nenhum vídeo De ninguém Falando de Homem Neo Ainda A gente procura Não assistir Antes de lançar o nosso Para não se influenciar Até para não usar Os termos Que eventualmente O pessoal use Para não ser Depois taxado Como cópia Como plágio Porque isso já aconteceu Então a gente procura Ficar meio que fechado Tentando entender a fragrância Para depois falar dela Grava o vídeo E aí a gente passa A assistir Para ver a opinião Dos outros Mas eu acho Que é interessante Que a gente faça Esses links Porque em Homem Neo A gente viu Que a gente estava Indo pelo caminho certo A gente havia entendido A criação da fragrância Da forma que Toda a equipe De criação De fato Tinha E a gente não tinha O briefing dela A gente tinha Somente a nossa Vivência E a nossa Boa vontade De entender E de procurar Sentir o que O Van não estava sentindo Então eu tive que Dobrar os meus esforços E entender aquela fragrância Porque eu precisava Passar para ele Aquilo que ele não sentia E em geral É algo que eu não preciso Porque ele tem um nariz Ainda que tenha cheirado Menos coisas que eu Ao longo da vida Ele tem um nariz Muito privilegiado E é isso É algo que eu não falo Para ele Para ele não ficar se achando Mas ele tem Ele tem um nariz Muito privilegiado Porque apesar De ele fazer Algumas associações Com determinados cheiros Que me irritam De maneira A tirar A me tirar Do prumo Mas em geral Essas associações Dele Tem muito fundamento Mas não é associações Ruins, linda São sensações Mas é porque É para você Mas para mim É como a gente Estava conversando Desde o início Talvez tenha um cheirinho Alguma nota Que te lembre Alguma sensação Que você passou Na infância E eu guardo A minha cabeça Ela guarda Muita coisa E por isso Que eu demoro Muito a assimilar Porque eu não consigo Eu sou um acumulador De informações Desnecessárias Sabe? De momentos Desnecessários Tipo divertidamente? Lembra divertidamente Desenho animado Que aí você vai ver lá Que aí eles vão tentar lá Vamos descartar A matemática Porque ela não vai usar Mas vamos deixar Essa propaganda Da margarina Na cabeça dela Basicamente isso Entendeu? Então Tem muita coisa Na minha cabeça Que eu lembro E aquilo fica associado Àquela nota Mas é um momento gostoso Tipo um momento Que a minha mãe Fazia uma comida E que ficava Aquele cheiro Na madeira Da carne cortada Com sangue Aí eu falo pra ele Às vezes ele Meu Deus Mas isso é fedorento Não é Mas é uma sensação Aí a gente vai Mas minha avó Fazia isso Minha avó Fazia isso também Entendeu? Eu mesmo Aí vai É meio agridoce É meio salgado É meio isso Então assim Eu vou colocando As sensações Que eu tenho Das notas É que nem pra mim O lírio do vale O lírio do vale A primeira vez Que eu vou falar isso Alguém É a primeira vez Que vai escutar Primeira e única Primeira olha gente Vou abrir pra vocês Pra mim O cheiro de lírio do vale Ele cheira Nada Rapos ouvidos Rapos ouvidos Nada Mas pra mim É o cheiro De afogamento De piscina Como é? Então o lírio do vale Afogamento é em piscina Porque ele queima Aqui dentro O lírio do vale E eu sinto Eu inalo Ele e sinto Quando você inala a água E ela cria aquela coisa Aquela coisa esquisita E é uma água com cloro E aí causa aquela Eu entendi Dia desses Dia desses ele tava falando Que tinha sentido O cheiro do afogamento Eu falei Misericórdia Deixa eu entender O que é esse afogamento Aí eu já sei Que na minha cabeça É o lírio do vale Porque eu vou sentindo ali Eu pego todas as matérias-primas E vou sentindo O cheiro delas Então o lírio do vale Quando eu sentir Eu tenho aquela sensação Do afogamento Que aí eu quero dizer É já uma nota Que traz a sensação Aquosa Então é Uma nota aquosa Aí daquilo Ficou na cabeça Entendeu, Nanda? Então assim Pra mim Quando eu falo pra ele Que você tá sentindo Afogamento e piscina Ele irá Já sei Lírio do vale Entendeu? E assim ele vai Colocando as sensações Que eu tenho Tipo Porque não queira escutar As outras que eu tenho As sensações As outras são proibidas As outras são proibidas Mas assim Toda a condição E o Anderson Mas você tá sentindo isso mesmo? Tipo Pra mim A violeta Tem cheiro de tinta de caneta Quando eu escrevi Ficava cheirando papel A folha A folha da violeta Pra mim tem o cheiro Da tinta da caneta Paty, é ciagem? Sim, senhora Ela disse que meu cabelo Tá bonito Muito obrigado Eu não concordo Mas tudo bem Mas é ciagem Tá brilhando, né, gente? Olha aí, ó Ciagem Olha aí Olha aí O cabelo brilhoso Meu Deus Ela fazendo inveja A gente Meu Deus Olha Tinta de caneta Sério Eu adorei essa Mas você fica assim São sensações Que eu tenho Mas é porque Eu ficava cheirando Papéis Lembra quando tinha Aqueles mili Miliógrafos Não sei como é Que é o nome Que tinha miliógrafos Então assim Tem um cheirinho Dali Que muitas vezes Me recorda Então quando eu sinto O cheiro É uma sensação Que eu amo É uma nota Que eu amo Mas o Anderson Diz assim Mas cheira tudo Pra você não gostar Porque o cheiro Aquele negócio É insuportável Pra você Porque pra mim não é Pra mim é um cheiro Que eu gosto O acogamento em piscina O lírio do vale É maravilhoso Porque é quando Eu tô tomando banho Na piscina ali Me divertindo Que a água entra Eu lembro Da minha infância Entendeu? Então é algo gostoso Mas eu associei Isso com muitas coisas Então daí Eu começo a entender Será que às vezes Eu entendo Uma construção a mais Do que Sabe assim Que o Anderson entende Ele Ah, eu compreendi Eu entendi Então o que você Quer dizer com isso Porque a sensação Então ela traz Mais acidez É mais ocre É mais untuoso Entendeu? Ele vai decifrando Ali O que eu tô dizendo Mais um Claudinho Um beijo Bom descanso Boa semana Bom descanso Pronto Olha As tuas As tuas associações São maravilhosas Sério Eu Meu Deus do céu Eu adorei essas É sério Mimiógrafo Faz parte da minha infância Pois é Olha só Nós somos Mas assim A gente não pode Denunciar a idade Nós somos O que? Nós temos o que? 15, 17, 18 Nessa faixa Meu olfato é sinestésico É isso mesmo Nandinha É algo Mas não é ruim Eu não vou chegar A falar Não, mas é bom Mas é bom Quando você sente ali As notas isoladas Linda Você vai sentindo A concentração ali Da matéria-prima Você vai sentindo Realmente A essência E vai tentando Comparar com algum momento Então pra eu poder gravar Na minha cabeça Que aquela ali Aquela nota É presente Numa fragrância Eu preciso primeiro gravar Que cheiro tem aquela nota Pra mim Então eu gravo Dessa maneira Pra eu não me esquecer Então é Você pode decorar A fórmula de física Você precisa associar Que tem nos Terceirões Que os professores Criam aquelas Aquelas musiquinhas Pra você não perder As fórmulas de física Então é mais ou menos Assim que o cérebro dele funciona Ele cria Associações com infância Com cheiros É Funciona Funciona Ele é criativo Não A memória dele E as associações São maravilhosas Isso é muito legal Muito bom Porque conecta Você vai dizer Se olha Me fez Aí as pessoas vão fazer Associação também Eita, é verdade Traz essa Olha, mas eu amei Por isso que vale a pena Vocês fazerem o blog Ou começarem a escrever Olha, vai sair cada historinha Não vou falar isso não Vai, tem que ter blog Tem que ter escrita Porque eu fico imaginando Vocês escrevendo Fazendo uma resenha De um perfume Junto com as associações Do Anderson Imagina Que legal Vai ser uma Vai ser uma resenha Vai ser uma resenha Com analogias Olha, vai ser Eu tô imaginando Até os desenhos Assim Surgindo Ai, ai Mas assim, linda Mas imagina o seguinte O Anderson Você Anderson e eu Nós temos uma maneira Diferente de sentir as fragrâncias Se eu te entrego Uma pirâmide olfativa Com 50 notas Talvez você sinta Ali umas 10 E algum acorde A sensação De algum acorde A mesma coisa acontece Comigo e com o Anderson Nós vamos sentir A fragrância De uma maneira diferente Muitas vezes O mesmo caminho Olfativo Mas de uma maneira Diferente Só que eu ainda Consigo sentir Um pouco mais Porque eu vou ali Fazendo o seguinte Eu tô abrindo o caminho O Anderson Para no meio do caminho E vai sentindo A lavandinha Que lavandinha Bonita Entendeu? Ele vai ali Enquanto eu vou Eu já vou sentindo Eu já passei Pelo afogamento Eu tô passando Pela tava de carne Eu vou entrando Dentro do mar Passei pelo mar Então eu vou anotando Tudo Porque eu já pego Logo mais Notas do que o Anderson Porque eu vou Associando Todas as notas Aqui na minha cabeça E depois eu volto O caminho Percorrendo E sentindo Toda a construção Da fragrância Aí o Anderson Mas tu sentiu Isso mesmo? Eu digo Eu senti Bem agora Depois de 10 minutos Você vai sentir Aí o Anderson Não, eu tô sentindo Aí ele Comecei a sentir O que você quer dizer É realmente É isso mesmo Não tem folha de violeta Tem Anderson Tem folha de violeta Que eu tô sentindo aqui A tita da caneta Aí ele vai Ele é mesmo Tem Tem a folha de violeta Tem mesmo Tem Então eu vou ali Eu vou Sabe assim Eu não esqueço Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Sério agora Falando sério Vocês deveriam ter Versão Dezenho Sério Eu tô fazendo aqui Assim Eu tô imaginando O Anderson E o Van O Van O Van O Van O Van É bem Calmo Sentindo Aquela ali Contemplando a paisagem E o Anderson Tarararararararararararararar A belétera Não sei o que Mas assim Vocês tem que ter Uma versão Dezenho É sério Tem que A gente tem que encontrar Alguém que faça as caricaturas e faça os desenhos, a montagem, a abertura porque tem que ter vocês tem que ter uma versão desenho eu fico imaginando o Anderson naquela postura não, o Wander aquela postura bem contemplativa assim, e o Anderson tudo resolvendo as coisas e não, isso aqui, não, tem que ter algo assim, sabe, vocês tem que ter uma versão desenho basicamente assim, Linda é algo que é complicado às vezes a gente briga eu acho que a única resenha que nós brigamos do início ao fim que foi uns dois dias de briga mesmo, que a gente, nós não estávamos falando na hora do vídeo, foi o essencial qual foi aquele essencial da o essencial mirra feminino o essencial mirra feminino nós estávamos sem se falar o vídeo saiu eu não queria olhar pra cara dele e ele não suportava olhar pra minha cara nós fizemos o vídeo um do lado do outro com o perfume na mão um sem falar com o outro acho que foi o vídeo mais elogiado do que nós temos no canal ninguém sabe os bastidores que estava ali uma briga minha gente mas enfim, vamos lá que eu não quero tomar o tempo de vocês vocês vão ainda descansar me falem primeiro quais são os projetos de vocês eu sei que vocês têm o diário com a Nanda mas agora tem uma nova rede aí que vocês já ingressaram também a nossa rede vizinha enfim quais são os planos de vocês para o canal o que vocês pretendem fazer o que ainda falta que vocês ainda desejam e depois vocês falam cada um pelo menos cinco fragrâncias que os representam que digamos assim traduz um pouquinho a essência de cada um aí pode começar você gosta de falar? ah é eu né na realidade eu ainda estou com aquele projeto de querer fazer o nosso podcast sabe eu acho que o podcast ainda lembra quando eu te mandei um tempo atrás com aquela com um somzinho com a musiquinha no fundo eu estou aí com isso na cabeça sabe de querer fazer tipo love songs né é tipo é tipo love songs mas é algo futuro realmente a voz romântica boa noite meu correio aquele correio elegante que tinha né aquelas coisas de rádio que tinha antigamente que falava aquelas cartinhas mas assim no momento o que eu queria realmente deixar ainda o nosso canal com mais vídeos que eu vejo que ultimamente a gente ainda não consegue colocar todos os vídeos lá porque além da gente ter que querer sentir a fragrância a gente tem que passar por todo esse caminho aí sabe daí do banho de piscina com tudo isso então é muito demorado é moroso mas ainda tem o trabalho da gente que realmente também é um pouco mais complicado eu trabalho em shopping né então os horários se chocam e eu tenho uma responsabilidade ainda maior com uma loja que aí eu tenho que tomar de conta tenho que ver como é que está funcionando tudo e é muito complicado e aí quando a gente chega muita coisa uma bagagem cheia para a gente poder ter que fazer mas eu acho que ainda no momento a gente deixar ainda o canal funcionando aos poucos nós estamos mudando ainda se adaptando com o novo Instagram que agora é mais Reels né estamos ali tentando encaixar também imagem nossa melhor lá no Instagram lá no YouTube aí vem agora as pessoas pedindo para a gente poder colocar no TikTok também pode falar aí não pode falar no vizinho é verdade é a rede vizinha é teco teco colocar por lá então é isso aí ficou ficou e agora por enquanto acho que não dá para crescer não dá para crescer para a gente continuar fazendo um bom trabalho ou um trabalho decente porque a gente nunca acha que o trabalho está bem feito ou que está bem entregue que o vídeo está bom então para que a gente entregue o que a gente considera decente a gente não dá para abrir as pernas demais porque a gente sabe que não alcança a gente tem as nossas limitações de horário que o dia a gente precisa dormir em algum momento já teve semanas a gente dormir três horas da manhã num dia para acordar às oito quatro horas da manhã tendo que levantar às seis e meia porque é como a gente fala quem vê close não vê corre até dez horas da noite sair correndo para a rodoviária porque tem que estar no dia seguinte em São Paulo para um evento então assim não é fácil a gente precisa tentar manter o que a gente tem precisa hidratar o solo que a gente já tem para continuar crescendo as flores que a gente plantou então não dá para expandir muito nesse momento a gente quer ir para uma casa maior inclusive porque a gente ainda nem sabe como é que vai fazer porque ou vai ou fica em Curitiba ou vai de vez para São Paulo porque aí fica realmente mais fácil de trabalhar então a gente fica nesse negócio São Paulo-Curitiba sem saber o que fazer ainda aí a gente permanece eu acho que São Paulo é interessante eu acho que São Paulo vale a pena eu mesmo assim se pudesse ir para São Paulo eu acho que São Paulo realmente tem tudo a ver com vocês eu acho que é um um campo maior até pois é o que a gente recebe de propostas realmente para ir para lá são inúmeras e as marcas ficam a gente não participa de muita coisa porque nós não estamos lá e muitas vezes tipo nós queremos fazer um live shopping com vocês mas a gente não está em São Paulo e eu não tenho como ir e o Anderson sozinho não pode ah eu queria chamar vocês para vocês fazerem isso aqui quanto é que vocês cobram não dá eu não posso ir porque essa semana eu estou sozinho ah essa semana eu vou receber representantes na ótica essa semana eu tenho clientes exclusivos tem uma pessoa que marcou agendou um horário para fazer uma lente específica e eu não consigo sair dali e aí fica o Anderson também que ele não consegue pegar o horário então fica aquela coisa e muitas vezes eu olho para a cara dele e digo olha ou é São Paulo ou a gente para com isso aqui mesmo aí a gente fica nesse negócio sabe que a gente não sabe para onde vai caminhar e a gente fica meio que caminhando um pouquinho e parando porque vamos ver para onde vão empurrar a gente né que teve São Paulo o Anderson teve que ir nós tínhamos que estar quatro vezes em São Paulo em um mês e a gente não conseguiu o Anderson foi em uma e no outro mês eu fui em uma onde era para a gente estar em cinco vezes lá mas aí não tinha condição entendeu aí a gente fica meio que não tem condição financeira né porque pouco dessas coisas e não tem como combinar coadunar os horários com as empresas que nós trabalhamos mas a gente faz o que pode para continuar entregando aquilo que a gente considera que é bom ou que é decente no nosso alto nível de exigência aqui qual era a próxima pergunta cinco fragrâncias que nos representam que nos representam vocês nossa você que tem muita coisa né não a gente vai tentar ser breve porque a gente tem que jantar o povo tem que descansar que amanhã você tem que acordar no outro dia eu estou pensando calma é essencial o de feminino essencial o de feminino essencial o de feminino eu amo muito hipnoric poison aí eu venho agora de black vanilla do roticário né que foi descontinuado hashtag volta black vanilla hashtag volta black vanilla que eu amo muito mas já que eu não tenho ele no momento vou tirar? não é vamos deixar ele porque ele marcou e eu acho que talvez volte porque eu estou esperando é talvez volte tá então vamos lá eu tenho meu Deus é muita coisa é o Malbec Signature que eu amo também e essencial o de pimenta masculino olha perfeito arrasou e o Vander agora é o Anderson é o Anderson é o Anderson meu Deus eu sempre confundo o Anderson eu vou falar eu acho que uma das fragrâncias que mais me representa é Light Blue o feminino é em todas as versões possíveis e imagináveis de Light Blue o que mais? o que eu uso hein? como assinatura? é não mas não vou falar do Hermes não vou falar do o I ah e é você está usando demais o I é o Rivière Blanc Rivière Blanc olha uso demais o Rivière Blanc adoro também o ah meu Deus do céu tanto perfume a colônia deles meu nome é do céu eu só lembro o 1709 o Fábio me ajuda aí que eu esqueci a colônia da UI a colônia da UI que eu uso demais eu só não uso mais porque tem que passar no dedo eu não gosto então já são dois o I o Light Blue o que mais? Boticário Boticário o que eu uso do Boticário além de tudo? é eu vejo o Rose Magnifique que foi o que me apaixonou pela Limpacto 14 e você está usando muito o 214 geralmente é a linha que você mais ama é a linha Boticário eu costumo fazer um apanhado ao longo da semana então acho que não dá para viver sem linha Boticário Boticário então vou colocar o Boticário 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 aqui Rose Magnifique da linha Boticário que acho que é um destaque que deveria voltar é que mais? você falou do Dolce Cabana o Light Blue o 1709 e River Blade é isso arrasou arrasou meninos olha que live viu que live tem que ir todo um pouco até o vídeo já foi oh vai acabar de ir embora hã? o Pathy você conheceu o Rose Magnifique da Botiga 214? é porque tem o Magnifique da Eudora o Magnifique da Eudora tem rosas mas é uma outra história é o Magnifique do Botiga 214 é um pouquinho complicado ele é é uma rosa nichada mas é tipo um vinho aquele vinho tinto mas ele travoso na garganta mas é uma delícia de sentir é um amadeirado mas você sente que realmente algo travou no meio do caminho na garganta é meu tipo de perfume é uma rosa que chama atenção de longe olha só que perdoa esqueça o Magnifique da Eudora é outro é um que era vendido só aqui no Boticário Lab aqui de Curitiba que não chegou nem aí ainda pra São Paulo hashtag volta Rosamagnite ai que inveja meu Deus do céu minha nossa senhora mas enfim né não inveja o linda você tem o seu chá branco exclusivo eu tenho o meu Black Vanilla e o Odesson tem o Magnifique dele o trio exclusivo o trio mais olha hoje não hoje eu posso dizer assim que hoje foi uma live mais do que especial adorei 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 que live viu teve de tudo um pouco teve vinho teve champanhe teve confidências aí revelações né desse afogamento na piscina que eu não sabia você e vocês são demais eu agradeço demais a presença de vocês e sinceramente eu fico muito feliz pelo sucesso obrigado por vocês estarem crescendo por vocês estarem conquistando o espaço e é um espaço genuíno é um espaço assim feito com muito carinho e é aquela dedicação diária então assim tudo o que vocês estão conquistando hoje é fruto do trabalho do esforço de vocês e do amor também a perfumaria e vocês vão longe ainda muito muito longe mesmo e uma coisa que é importante é o seguinte vocês fechem sabe os olhos dá para os ouvidos para comentário para qualquer coisa que não venha agregar vocês têm uma rede de amigos muito importante que vem realmente para blindar isso então se você perceber que os comentários do youtube estão tirando o foco está tirando a inspiração desativa os comentários só lança o vídeo e pronto sabe mas assim não leve esse concessão porque as pessoas esse micro universo aí de ervas anilhas eles só querem a atenção de vocês quando você dá atenção pronto você deu aquilo que ele queria e olha parabéns vocês são incríveis vocês são maravilhosos vocês fazem um trabalho que eu admiro bastante quando eu crescer eu quero ser igual a vocês pode ter certeza e a gente vai ter você pessoalmente mas assim obrigada por tudo pela presença eu amei essa live e sinceramente só gratidão mesmo eu fiquei muito feliz eu estava um pouquinho ansiosa que é friozinho na barriga mas assim a presença de vocês aqueceu o coração então eu deixo agora o espaço para vocês se despedirem convidar o pessoal a acompanhar as redes sociais enfim agora é com vocês ó linda só quero agradecer novamente a você hoje o que nós temos não seria a mesma coisa se não tivesse se a gente não tivesse trilhado o caminho que vocês mesmo abriram para a gente você a gente sempre fala você Fábio Ribeiro que são os padrinhos mesmo dali que estavam desde o início nos ajudando e divulgando o nosso trabalho jogando no history de vocês o nosso Instagram ali sempre marcando porque nós tínhamos aquela acho que vários amigos juntos lembra que eu acho que naquela época todos estavam se apoiando e colocaram a gente ali no meio de vocês que eu ficava meu Deus acolheram a gente ali no meio éramos tantos e eu não sei quantos ficaram hoje os poucos que ficaram às vezes a gente tenta também dar um oi para poder agradecer porque tem tanta gente boa como nós falamos agora que nós descobrimos a Gisele a Gisele que eu vi que as meninas estavam falando aqui de um vídeo que eu vou até assistir que ela não podia brincar de boneca gente essa menina eu quando eu vi eu comecei a seguir porque eu achei ela linda eu disse que mulher bonita carismática que sorrisão aí o Anderson falou tu sabia que ela é trans? eu não eu nossa jamais e aquilo pouco importou mas ele falou de uma maneira eu disse não eu não sabia eu imagino que ela também a quantidade de preconceitos mas mesmo assim ela está ali firme e forte e linda e linda impecável sabe assim quantas pessoas boas que permanecem mas mesmo assim o que eu sinto linda é a saudade daquele grupo que nós tínhamos eu não sei o que houve mas aos poucos a gente foi se distanciando também mas quando a gente se distanciou aquilo que meio que tirou um pouco do meu chão sabe não sei se foi proposital que era pra gente poder continuar porque eu tinha como base vocês e no final a gente ficou meio que sem caminho sem saber pra onde ir e a gente teve que continuar e até hoje estamos mas sempre lembrando de como realmente nós tivemos muita ajuda foi muito especial por vocês estarem ali com a gente por a gente às vezes a gente fica muito feliz eu acho que é tipo mãe mãe que porra do ninho vai voar vai mas aí ficou tipo você Carlotinha que sempre tá ali nos vídeos dando um oi pra gente falando com a gente ali também por detrás Fábio que tá ali ainda divulgando sempre algo ali com a gente sempre colocando a gente pra cima e se não fosse hoje pois um Red Eglita a Jaque a Pathy as Cris a Cheilinha a Nanda Glaser a gente vai vai esquecer a gente vai esquecer de falar de alguém aí vem Monolito Segredo de Perfumaria gente todos todos que seguem a gente e a gente fica muito feliz quando a gente vê comentários como teve aqui da Parum Perfumeu Eduardo como tem o Elder Machado que é esse cara que cria fragrâncias maravilhosas sabe a gente fica muito feliz Maracujá Brasil Maracujá Brasil que é uma delícia sabe é em conhecer e tá ali todos os dias conhecendo como veio a Perfumaeda aí que veio fazer uma live com você e depois eu comecei a seguir ela seguiu também a gente que ela é linda faz lives lindas com você ela tava elogiando a live da gente mas a live de vocês que vocês fizeram foi maravilhosa as duas lives sabe então eu quero mandar um grande beijo a todos 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 que assistem a gente que seguem a gente que na realidade é realmente incomum né os seguidores os que seguem você é os mesmos que seguem a gente que escutam e isso deixa a gente muito feliz Nefertiti Cosmético Nefertiti uma família é a famosa grande família com suas comédias seus dramas e tudo mas tá todo mundo junto De verdade mas eu agradeço demais e a gente olha a gente as vezes se afasta mas a gente tá ali viu a gente tá ali no momento chega viu é aquele famoso amigo assim que quando você me voou você diz assim caramba eu tô aqui meio que perdido e de repente aparece aquela mãozinha e diz assim vem a cá entendeu não abandona não passei pra aqui de perto só pra Lu que a Lu de Mila tá passando por alguns probleminhas com a Covid tadinha então boa recuperação Lu muito obrigado ela mandou um presente incrível que nós vamos passar essa semana não tenho tempo ainda de abrir mas nós vamos abrir sim a Lu acho que tá precisando de algumas orações tadinha ela trabalha com perfumaria e tá com aquele Covid e perdeu aí o olfato então vai melhorar Lu estamos com você daqui a pouco tá tudo bem Lu já é nossa companheira de cursos treinamentos Lu de Lude é eu digo assim que Lude é o nosso chaveirinho a pessoa é muito fofa a gente gosta de Lude de graça ela é cativa maravilhosa perfeita pois olha um cheiro pra vocês já tô morrendo de saudade obrigado a todos que estiveram e que ainda estão aqui nos ouvindo e olha o que a gente fala pessoal desculpa qualquer coisa se a gente se empolgou se a gente não cumprimentou o pessoal que apareceu aqui a Linda é tão civilizada com isso que eu fiquei com vergonha ela no começo da live cumprimentando um a um e a gente parece que um sujeito falando Jesus Cristo gente vocês que não tem assiste depois a live aqui no Instagram da Linda e veja como como é uma Lady meu Deus do céu cumprimentando as pessoas e ela conhece como é que foi a semana e nós aqui esses bichos acelerados aqui não vocês estão estou esperando vocês que tiverem um desenho tá no futuro ah eu quero ir não eu quero ir na tua cidade agora versão desenho eu não sei hashtag partiu Recife é tem que ter uma versão desenho de Anderson e Wander olha bom jantar pra vocês eu sei que vocês ainda vão comer alguma coisa porque live dá fome mas um cheiro uma semana apaixonada muito obrigado esperamos que que você que você não tenha ficado chateada conosco em nenhum momento dessa doideira que foi isso aqui se quiser chama que a gente está aqui você manda nesse canal aqui você sabe você manda aprender você manda soltar você fala eu quero tá feito faz a gente obedece você sabe disso quando o Anderson falou a Linda quer fazer uma live ela está perguntando domingo agora domingo eu não tenho nada a gente vai ficar não vamos mais fazer nada domingo você já sabe estamos aqui quer conversar live no meio da semana vamos lá estamos juntos você manda aqui um beijo a todos obrigado bom descanso boa semana bom jantar pra vocês também bom jantar se cuidem vem o juízo beijo obrigado esse é turma uau minha gente que live espero muito que vocês tenham gostado olha eu estava falando pra eles que live realmente dá fome e é verdade eu estou aqui com uma rig live e ela vai transpirando por isso que eu fico que eu acabei logo assim pra trás que eu digo Jesus do céu estou transpirando aqui a alma mas espero muito que vocês tenham gostado essa live já era aguardada há um bom tempo eu já desejava falar com os meninos eu digo não peraí peraí veio o dia da semana do amigo agora vai ser o momento agora eu vou pegar ele mas eles são os queridos o Anderson e o Vani realmente são incríveis eu conheço desde onde eles colocaram o pezinho aqui no Insta e a gente sempre ficava entendeu e o Fábio olha façam um canal no Youtube vocês tem que fazer vocês tem que fazer porque eles ainda estavam naquele negócio não, acho que não já tem muito canal e eu aí deu o que deu um sucesso danado então é como eu falei anteriormente eles vão crescer ainda mais eles são inteligentes são cativantes e eu estou demais mesmo eu ainda espero conhecer os pessoalmente Nefertiti incrível Ana olha você falou que a live de hoje foi especial a nossa live também foi muito legal dos perfumes árabes 1 e 2 a senhorita arrasando nas dicas amei Ludmilla olha não sabia que você estava dodói Lud mas olha eu já vou orar pra você de verdade espero que você se recupere o mais rápido possível Heribeth chegou no finalzinho mas eu vou deixar a live salva aí você vai poder conferir a live ficou muito legal muito bacana com direito a champanhe e vinho meu filho foi muito bom Diogo excelente semana a todos obrigada Diogo Estela super poderosa Fábio boa noite para todos uma maravilhosa semana amei Fábio Nanda boa noite a todos Nanda depois eu vou pegar a senhorita viu a senhorita vai vir fazer uma live comigo Nanda com seus olhos poderosíssimos Nanda é uma graça e também tem tudo de perfumaria então olha além lógico de Nanda escrever super bem porque as resenhas que ela escreve aqui no Insta vale muito a pena quem ainda não acompanha o Instagram da Nanda recomendo Fábio amei a live parabéns lindos meninas obrigada Fábio Patrícia boa noite um beijo obrigada pela participação Nefertiti sempre lindas ou perfumaria beijos Estela eu sigo quem tem uma energia boa e vocês tem ou Estela obrigada Estela poderosíssima que a gente tem que fazer uma live eu e Estela Deia Miss Granado Miss Shopping Deia uma fofinha boa noite Deia enfim muita gente participou da live muita gente mesmo e eu quero só resistir mesmo assim o carinho teve perfumaria do Pedro Esper Paulino enfim muita gente legal que o chat fica muito pequeno e aí assim você fica vendo mais ou menos mas enfim qualquer forma eu agradeço demais a participação Estela desejando limita Ana Carolina Carolina beijo pra tu Nanda agradeço os elogios muito obrigado sempre pelo carinho ô Nanda olha nem precisa agradecer você é uma pessoa incrível você sabe disso e vou marcar essa live eu não conheço muita senhorita porque eu quero realmente assim perguntar aqui mas eu admiro demais a forma como você escreve e como você participa do diário com os meninos é muito legal enfim bora pra live bem pessoal eu espero que vocês tenham uma ótima semana que a semana seja produtiva perfumada boa harmoniosa que Ludi se recupere logo viu Ludi eu espero muito que você fique sempre eu sei que essa doença não é fácil mas você vai sabe passar por isso rapidinho viu mas qualquer coisa pode contar comigo tá certo a live vai ficar salva e essa semana eu vou liberar no youtube já tem a live da ideia já gravada que eu já deixei no youtube então eu sempre estou fazendo isso as lives aqui também vão para o youtube e aí eu seleciono somente a parte do convidado tá bom então obrigado a todos pelo carinho pela gentileza de terem ficado até agora um beijo no coração um abraço se cuide e beba uma água antes de dormir que é importante beijo e aí Obrigado.